de Educação, Ciência e Tecnologia, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos para a educação básica do projeto de lei 406 do governador do Estado, que altera as leis 15.301, de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividade de Defesa Social do Poder Executivo, a 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado, e a 20.010, de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.610, em turno único do qual avocou a relatoria. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos para aguardarmos a chegada de todos os nossos convidados e convidadas. Os trabalhos estão suspensos. Debater os impactos para a educação básica do projeto de lei 406, de 2023, de autoria do governador do Estado. O projeto, ele altera as leis 15.301, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, altera a lei 15.293, que é da carreira dos profissionais da educação básica do Estado, e também altera a lei 20.010, de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Para isso, nós convidamos todas as secretarias envolvidas nessas alterações da legislação. O projeto de lei, nesse momento, está na última comissão, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, esteve na Comissão de Administração Pública, que não emitiu seu parecer, e, na Comissão de Educação, o parecer foi votado na última semana, e agora está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nós chegamos a fazer uma audiência em que nós discutimos aqui, na Comissão de Educação, as questões relacionadas às carreiras dos profissionais do magistério, que têm, portanto, grande impacto em relação a esse projeto de lei que nós estamos discutindo aqui hoje. Para essa audiência, nós convidamos a Secretaria de Estado da Educação, que aqui está representada pela secretária adjunta, Fernando de Siqueira Neves, a quem agradeço a presença conosco. Nós convidamos também a Secretaria de Planejamento e Gestão, está conosco a subsecretária de Gestão de Pessoas da própria CEPLAG, Kenia Duarte, a quem também agradeço mais uma vez a presença aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós também convidamos a Secretaria de Governo, mas a gente nunca conta com a presença da Secretaria de Governo aqui nos nossos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas a gente não desiste, a gente vai sempre convidando, um dia alguém aparece. Nós também convidamos o coronel da Polícia Militar, Sandro Vieira Correia, que é diretor da Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem agradecemos a presença. O coronel já esteve conosco em audiência anterior, tivemos um excelente debate. Nós também contamos com a presença da Ana Carla Dumont, presidenta da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem agradeço a presença. A associação foi uma parceira da primeira audiência em que a gente debateu o conteúdo sobre as carreiras dos profissionais do magistério do Colégio Tiradentes. Nós também convidamos para participar conosco o Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do ODIESE, do Sindhute, a quem também agradeço a presença aqui conosco. Eu quero também registrar que está conosco o chefe da sessão de pessoal da Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais, o major da Polícia Militar, Glauco Vinícius de Vasconcelos Souza, a quem também agradeço a presença. Conosco também outros integrantes da direção da Associação dos Profissionais, dos Educadores, dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar. E conosco também, nos honrando, com a presença na comissão, na audiência, o deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa. Bom, todos, já estamos todos aqui à mesa para participarmos das discussões e dos debates. Eu combinei aqui, previamente, uma ordem inicial das falas. E a proposta, então, é que a gente comece ouvindo a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Educação, na sequência, a Associação dos Educadores e o DIES, e a Direção da Educação Escolar da Polícia Militar, portanto, do Colégio Tiradentes. A ordem dessas falas é, inclusive, tendo o objetivo desta audiência. Esse requerimento, ele é um requerimento coletivo dos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Se nós consultarmos o número do requerimento dessa audiência, é um requerimento aprovado ainda em 2023, quando do início da tramitação desse projeto 406. Mas que nós ainda não havíamos realizado essa audiência. A nossa intenção com essa audiência é que nós possamos avançar, avançar, construir consensos para que nós possamos ter a aprovação das alterações necessárias para o fortalecimento do Colégio Tiradentes, mas que isso não deixe para trás quem faz o Colégio Tiradentes. Não adianta a gente continuar dizendo da excelência do Colégio Tiradentes, deixando para trás os seus profissionais do magistério, praticando situações absurdas da legislação do subsídio de 2010. e 2011, que são duas legislações. Nós temos oportunidade de avançar corrigindo distorções que essas carreiras enfrentam há muito tempo. Uma hora isso precisa ser enfrentado. Então, o nosso parecer é que da Comissão de Educação buscou enfrentar esses problemas e essas lacunas. Então, se nós queremos fortalecer o Colégio Tiradentes, nós temos que cuidar dos seus profissionais. Não tem como você fortalecer um colégio deixando a turma do magistério para trás, ou desvalorizando. Então, é possível a gente tentar avançar nesse fortalecimento sem deixar quem é importante para trás. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente possa tentar construir as mediações necessárias para nós não chegarmos no plenário da Assembleia e, no final, ficar uma rivalidade, ficar uma situação em que os deputados têm o que escolher entre Educação Básica e Colégio Tiradentes. Eu acho que, se a gente se esforçar um pouco mais, a gente consegue evitar essa situação. Eu quero dizer isso por quê? Porque o projeto, originalmente, prevê a extinção de 7 mil cargos da Educação Básica. Estranho explicar para a sociedade, no momento em que a gente precisa mais de educação, a gente está diminuindo cargos. É claro que o governo vai nos explicar tudo isso e vai dizer que não vai ter impacto nenhum. E aí a gente não pode querer fortalecer uma rede massacrando a outra rede. Esse é o ponto que a gente precisa superar. Então, eu quero aproveitar e esclarecer que é falsa a afirmação, quem quer que seja, de que eu estou obstruindo esse projeto. A gente precisa discutir conteúdo dos projetos. E é o que eu estou tentando fazer, discutir conteúdo desse projeto. Depois que esse projeto for finalizado, dificilmente, nessa legislatura, o Colégio Tiradentes terá outra oportunidade de resolver lacunas na legislação em relação aos seus profissionais do magistério. Sejamos sinceros, honestos. As pautas que o governo vai priorizando serão outras. É projeto, muitas vezes, de iniciativa do parlamentar. Não pode suprir demandas que precisam ser apresentadas pelo Executivo ou via emenda, como é o caso já desse projeto 406. Então, o espírito é a gente tentar resolver, a gente tentar avançar. Eu já tive a oportunidade de esclarecer que, quando se chega ao entendimento, as coisas aqui se voltam com muita rapidez. E a gente está no pleno exercício do semestre legislativo. Então, é possível resolver, é possível avançar, se nós nos dedicarmos um pouco mais a isso. Vocês sabem que eu não tenho medo de ninguém falando alto comigo, não tenho medo de ninguém suflando base ou categoria contra mim nas redes sociais, porque o meu trabalho não se fia por isso. O meu trabalho se fia no meu compromisso com a educação. E trabalho assim, independente das pressões que eu possa sofrer. Mas, se nós pudermos ter um esforço coletivo de avançar, todo mundo vai sair bem. Não foi essa a nossa experiência no PL 875? Não foi assim? Quando nós sentamos, o projeto de lei 875 foi da contratação do magistério, onde, na hora que nós sentamos e todo mundo decidiu vamos tentar avançar, deu certo. E aprovou-se que rapidamente tudo se resolveu e tem legislação para resolver a contratação temporária, depois a inconstitucionalidade do STF, a próximo semestre do Estado não vai ser uma nova legislação. Então, é possível, gente. O parlamento é o lugar para resolver as coisas, o parlamento é o lugar para nós tentarmos avançar. Esse é o espírito que estou conduzindo nessa audiência, esse é o espírito, inclusive, do nosso parecer, e esse é o espírito com que nós vamos tentar trabalhar durante todo esse período. Então, nós vamos começar com a subsecretária. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Posso fazer algumas considerações antes de passar a palavra? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença aqui dos convidados. É fundamental que a representante da educação do Estado, a senhora Fernanda de Siqueira Neves, esteja presente, também da senhora Kenia Kreppel, de forma muito especial o coronel Sandro, porque o projeto diz muito respeito à polícia militar e ao bombeiro militar especificamente. Porque a proposta aqui encaminhada pelo governo, ela prevê a criação desses cargos para que o Colégio Tiradentes possa não só suprir as suas necessidades, que são muitas nesse momento, porque nós temos muitos filhos de policiais militares e bombeiros militares que não conseguem, hoje, adentrar por falta de vaga, e a falta de vaga, ela ocorre exatamente porque não tem os profissionais contratados para poder suprir as salas vazias que estão espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais. Além disso, o projeto, eu reafirmo aqui o projeto, eu fiz aqui uma memória, o projeto chegou aqui no dia 21 de março de 2023, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, na comissão, recebeu dois pedidos de retirada de pauta, foi para a Comissão de Administração Pública, também lá, recebeu dois pedidos de retirada de pauta e depois veio para a Comissão de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia, que perdurou por mais seis meses e 20 dias. Ou seja, o projeto percorreu um longo caminho. Eu quero aqui deixar consignado para a Ana Clara Drummond, que preside a Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes, disse a ela e meu gabinete, e a... não sei se o nome dela está registrado aqui. A Marina disse às duas que o gabinete sempre esteve à disposição deles, para que eles pudessem procurar. não sei... Elas me explicaram, inclusive, por percalços da própria carreira, da chegada delas, do time, da própria associação, ficou parada há muito tempo. O gabinete está sempre... e estará sempre de portas abertas para que vocês possam levar as demandas de vocês, como tomei conhecimento que vocês estavam lá no meu gabinete, sendo atendida pela minha assessora de processo legislativo, fiz questão de chamá-las da minha sala para que a gente pudesse conversar e, obviamente, tratar dessas questões que são realmente necessárias. Eu já disse que o coronel Sandro, que um dos pedidos que eu faço para ele, ele é o diretor de educação escolar, e caberá a ele levantar aqui os principais pontos de demandas da carreira, além da secretária Kenia e a secretária Fernanda, mas caberá a ele também de levantar esses principais pontos, porque essas demandas internas competem ao comandante-geral da Polícia Militar, já que está vinculado, levar até o governo como reivindicações dos profissionais de educação que trabalham nas escolas do Colégio Tiradentes. Então, com certeza, ele está aqui pronto para isso. O substitutivo apresentado aqui na Comissão de Educação é dar a clareza que as carreiras necessitam ser ouvidas, que há distorções, que há correções que precisam ser feitas na carreira, e isso é fato, o próprio substitutivo apresentado aqui pela deputada Beatriz Serqueira, ela apontou isso e mostrou isso com clareza, e eu espero que o comando e que a secretária Kenia e a secretária Fernanda ouçam com atenção essas solicitações para que realmente possam ser corrigidas. E o governo tem condições de fazer isso? Tem. Basta o governo encaminhar uma mensagem para a Assembleia fazendo a correção durante a tramitação desse projeto. Eu tenho certeza que, ao ouvirmos aqui a senhora Fernanda e a senhora Kenio, nós teremos aqui condições de também clarear algumas coisas desse projeto. Eu entendo que o governo não iria acabar com 6.900 cargos sem ele tivesse alguma reserva, que o governo não ia... Na verdade, ele não está acabando, ele está transferindo para o Colégio Tiradentes para que o Colégio Tiradentes possa atender às suas necessidades. E eu vou repetir aqui, vou repetir. O projeto já poderia estar... Já poderia ter sido aprovado há bastante tempo, pelo tempo de maturação que ele está tramitando. Até mesmo pela necessidade que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar têm. O Colégio Tiradentes está vinculado à Polícia Militar, mas ele atende tanto os filhos dos bombeiros militares como os filhos dos policiais militares e também servidores civis, ou melhor, civis, filhos de civis, que o Coronel Santos terá a oportunidade de clarear isso aqui para nós. E em situações... Agora, nós temos circunstâncias que é absolutamente necessário o Colégio Tiradentes. Eu dou aqui o exemplo, e dou o exemplo, vou deixar, inclusive, perguntas aqui já para o próprio Coronel Santos, para a secretária Fernanda e a secretária Kenyon. Eu acho que a gente seria de bom ouvir que as senhoras pudessem falar do número de cargos, do que tem aprovado em lei, da transferência desses cargos, se haverá demissão, porque eu cheguei a ouvir também nos debates que poderia haver demissão de pessoas da própria educação. Como representante de servidores aqui na casa, eu jamais, jamais defenderia uma matéria onde pudesse demitir alguém, de alguém ficar desempregado, principalmente no serviço público, seja ele em qualquer área do serviço público. Então, eu tenho certeza que não é a intenção do governo fazer demissão. E eu tenho certeza que, se o governo encaminhou um projeto dessa envergadura, com 6.900 cargos, sendo transferidos para o Colégio Tiradentes, o governo deve ter alguma reserva, porque o governo não vai deixar a própria educação básica desprovida de cargos quando o governo necessitar fazer a contratação. E, principalmente, há a contratação temporária para suprir as necessidades, que são muitas durante o ano letivo. Nós temos licenças gestantes, nós temos férias, nós temos férias-prêmio, nós temos licenças-saúde, nós temos uma série de licenças que são solicitadas pelo servidor, porque são direitos dos servidores. Então, eu tenho certeza que a audiência pública servirá para clarear esses pontos e o próprio Coronel Sandro, trazer aqui a importância, primeiro, a deficiência que existe hoje, eu citei aqui o caso de Montes Claros, comandante, mas seria muito bom o senhor trazer aqui, porque é o senhor que detém esses números, detém essas informações, como é que estão as salas lá em Montes Claros? Quantas salas estão vazias? Quantos filhos de policiais e bombeiros militares poderiam estar matriculados e filhos de civis que não estão sendo atendidos nesse momento? Como é que fica a situação, por exemplo, de Unaí, que é uma situação estratégica para o Colégio Tiradentes, e que, infelizmente, não podemos ainda criar o Colégio Tiradentes. Tenho certeza, presidente, que com as informações e com o debate, nós vamos poder trazer mais luz ao assunto e, obviamente, se conseguimos convergir, será o melhor. A convergência sempre é o melhor nos debates aqui dentro do Parlamento. Porque aqui é o seguinte, se você está em um partido A, o Partido B, quando chega no plenário, nós temos que buscar um ponto de convergência para poder votar as matérias. Mas é só para realçar e relembrar. A aprovação desse projeto é fundamental para a família policial e bombeiro militar que aguarda ansiosamente. E muito mais que o comando, o desejo do comando, são os próprios policiais militares e bombeiros militares que esperam a aprovação. Porque isso reflete, inclusive, na questão orçamentária de cada soldado, cada cabo, cada sargento, cada tenente, cada capitão, cada major que estão lá na rua combatendo o crime. Eu tenho certeza que com a condução dos trabalhos de V. Exª, nós vamos ter os esclarecimentos, vamos ter aqui a busca da convergência e o Parlamento e a Comissão sairão mais uma vez com o dever cumprido ao propor esse debate. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado, e agradeço a presença de V. Exª na audiência. Eu preciso... Então, nós temos uma dinâmica, nós vamos começar pela Quênia, mas eu preciso fazer um registro que o comandante-geral da Polícia Militar foi convidado para estar aqui conosco. Eu quero lamentar a ausência dele, porque eu tenho um documento assinado pelo comandante-geral da Polícia Militar de rejeição. Não foi nem muito delicado. De rejeição do parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu estudei o documento do comandante-geral da Polícia Militar e esperava que ele estivesse aqui nessa audiência. É preciso aprender a vir nas audiências quando convidados. a gente não precisa fazer processos de convocação. O convite quer dizer que é importante a presença. Eu agradeço muito, coronel, sendo a presença do senhor aqui, mais uma vez. E sei que o senhor está representando também o comandante-geral da Polícia Militar, mas eu gostaria que o comandante estivesse aqui, porque foi ele que fez um parecer, ele que assinou um parecer, e que tem erros de informação no que o comandante-geral da Polícia Militar assinou. Então, era importante a presença dele para que nós pudéssemos aprofundar. Eu não elaborei um parecer da minha cabeça sem informações. É preciso fazer essa correção, senão daqui a pouco nós estamos entendendo que essa audiência está acontecendo, porque é preciso esclarecer. Não. O parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia teve um grande estudo e aprofundamento. Eu realizei duas reuniões com a direção do Colégio Tiradentes. Eu realizei uma reunião com a Associação dos Oficiais Bombeiros da Polícia Militar. Nós fizemos uma ampla pesquisa, um amplo estudo da legislação estadual. Então, eu não soltei um parecer ao vento, não. O parecer, ele teve uma... Nós fizemos uma audiência pública. O levantamento dos problemas de carreira, dos profissionais do magistério e dos especialistas da educação... Magistério, professores e especialistas, os problemas foram levantados em audiência pública. E nós buscamos avançar nas correções. Então, o trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia foi feito com informações, foi feito... Eu fiz algo, inclusive, que não se faz na casa. Eu disponibilizei o parecer previamente, antes da aprovação aqui na comissão. Exatamente para que fosse um processo participativo, democrático, para que nós pudéssemos avançar. O que eu estou tentando evitar é que duas famílias briguem. Educação básica e colégio de Tiradentes. Nós conseguimos evitar. Então, esse é o nosso esforço para essa audiência, para que nós pudéssemos avançar no debate de conteúdo. Mas eu gostaria muito que o comandante-geral da Polícia Militar estivesse presente aqui conosco, porque nós já fizemos a audiência convidando o comandante-geral da Polícia, e o comandante veio participar de audiências da Comissão de Educação. Então, quero lamentar a ausência do comandante aqui conosco. É claro que, com certeza, ele teve outros compromissos. Eu também tinha outros compromissos hoje. Eu desmarquei o que tinha quando eu vi a urgência e a necessidade de nós realizarmos essa audiência para tentar avançar no conteúdo do projeto 406, que está lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E eu quero explicar também a demora do projeto ter sido votado na primeira comissão. O projeto, desde a legislatura passada, o governo do Estado, sob a justificativa, todas que foram apresentadas aqui, o governo retirava o nível da carreira do professor da Educação Básica. Vocês se lembram disso? De doutorado. O projeto saiu da Comissão de Constituição e Justiça quando o governo enviou a mensagem, retirando, fazendo recuo em relação a isso, e não fazendo mudança na carreira do professor da Educação Básica, porque essa mudança estava lá. A Kenia está me dizendo aqui, foi um equívoco material, mas veio, não é? Mas veio. E aí, quando foi feita a correção, já saiu da primeira comissão, que foi a de Constituição e Justiça, com isso resolvido. Então, tem as demoras também. Vamos lembrar quanto tempo o governo demorou para responder o meu pedido de diligências. a comissão podia levantar, por gentileza, porque o governo só respondeu os meus pedidos de esclarecimentos depois que o Colégio de Líderes da Casa se reuniu e solicitou que as minhas diligências fossem respondidas, porque elas não estavam respondidas. Diligência, para quem está nos acompanhando, é quando a gente pede... Quando o deputado, que é relator do projeto, pede informações. E eu não tinha informações. E as informações, inclusive, elas estão contraditórias. Mas o governo não tinha sequer enviado informações solicitadas pela relatora do parecer para a emissão do parecer à comissão. Depois, se a consultoria puder levantar para mim quando foi a diligência encaminhada e quando ela foi respondida, porque prazo regimental para responder a diligência tem. O governo não cumpriu prazo regimental para responder a diligência, não. A Advocacia-Geral do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento e Gestão e o Comando da Polícia Militar de Minas Gerais. As diligências foram para todos esses órgãos. Olha só. Obrigada. Está vendo como é bom perguntar? Nós encaminhamos o pedido de diligência em abril. Abril. Maio, junho, julho. Maio, junho, julho. Agosto. O governo do Estado demorou quatro meses. Final de agosto. Quase setembro. Para responder os meus pedidos de informações. Então, para a gente entender a tramitação do projeto também. Vamos lá, então, Kenia. Você é a palavra para trazer sua contribuição, um debate depois da Kenia Fernanda. E aí a gente segue a nossa dinâmica aqui. Bom dia, deputada Beatriz. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de participar aqui com vocês, para a gente fazer essa discussão e seguirmos com... Eu acho que é um consenso, interesse de todos na tramitação desse projeto. A deputada colocou aqui que não tem nenhuma intenção de inviabilizar, mas a gente precisa chegar em um bom tom para que a gente possa prosseguir e, de fato, conseguir ter a tramitação e futura sanção de uma lei que regularize toda essa situação. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia. Cumprimento também aqui os meus colegas, a Fernanda Neves, o Coronel Sandro. E, da mesma forma, queria cumprimentar aqui os colegas da associação e do Diese, que estão conosco, a Ana Carla e o Diego. Deputada, como você já fez todo o histórico, eu acho que é importante a gente passar, então, a intenção aqui da audiência, que seria passar pela proposta do estudo realizado pela Comissão de Educação. E aí eu já começo colocando aqui para todos a relevância e importância que o governo entendeu necessário, o encaminhamento para essa casa, do projeto de lei, intitulado, após o envio do 406, que a gente vem conversando sobre ele, da necessidade de fazer recomposição do colégio, de ajustar essa estrutura que é necessária para a continuidade das atividades e, principalmente, para esse atendimento, que eu não preciso ficar aqui debatendo sobre ele, o Coronel Sandro era oportunidade, mas que todos nós já conhecemos e já foi discutido também em outra audiência pública. Quando o governo, por intenção, iniciativa e início de discussão no âmbito da própria Polícia Militar e o envolvimento das casas afetadas, a Secretaria de Planejamento pela temática, a Secretaria de Educação envolvida por causa da educação básica em si, dos cargos, a gente teve um trabalho detido internamente de buscar alternativas para atender à demanda que estava ali bem consolidada e justificada e também atender todas as nossas limitações e restrições que a gente tem hoje. E aí a deputada conhece muito bem, não é a primeira, acho que com certeza não será a última vez, deputada, que eu tenho que falar aqui nessa casa sobre as vedações e as imposições da LRF, que a gente acaba tendo que buscar alternativas para atender à demanda do Estado, para continuar prestando serviços, mas também que a gente não tenha aí nenhum problema de infração legal e de responsabilização aqui dos gestores por não respeitar o que está hoje disposto na lei de responsabilidade fiscal. Então, o trabalho interno foi de busca de atendimento da demanda a partir da equalização de impacto financeiro para o encaminhamento do PL. Quando se foram feitos todos os estudos, a gente teve aí um grupo de trabalho, Polícia Militar, Educação e Secretaria de Planejamento, para que a gente pudesse mapear se no quadro atual da Secretaria de Educação teria viabilidade de minimamente a gente compor o quadro do Colégio Tiradentes com cargos ali oriundos para compensação de impacto da Secretaria. E a gente, naquele momento e hoje, a gente reafirma dessa possibilidade, dessa composição. Então, deputado, num primeiro momento, o substitutivo traz ali o impacto que essa extinção de cargos da educação poderia trazer, a proposta de extinção de outros cargos para compensar esse gasto na criação de cargos do Colégio Tiradentes. Então, nesse aspecto especificamente, com relação aos cargos que poderiam ser extintos, a gente tem hoje todo um controle do quadro atual da educação, inclusive, aí eu nem vou entrar em tantos detalhes aqui em termos quantitativos. A Fernanda vai detalhar melhor essa questão dos cargos e o quantitativo e comentar sobre o controle e o acompanhamento que a gente faz hoje das necessidades e até de atendimentos outros que possam vir a ocorrer por causa de alteração de legislação ou qualquer outra demanda superveniente ao Estado na prestação de serviços de educação básica. Mas a gente tem hoje um quadro da secretaria, que ele é composto lá, todos sabem disso também, de servidores efetivos, um quadro de contratação temporária. E esse quadro de contratação temporária, ele é dividido ali, hoje, na nova legislação que já foi citada aqui para a deputada também, da contratação temporária do magistério. Tem algumas condições ali de ocupação desses cargos. Então, a gente vai ter aqueles cargos que devem ser providos por concurso e o Estado vem, desde o ano passado, conduzindo a realização desses concursos para esse provimento. A gente vai ter os contratos temporários que são em substituição de afastamentos. A gente tem de projetos que são temporários. Então, a gente vai ter ali, cada um dos contratos celebrados no âmbito da educação tem uma justificativa de ser. E aí a gente precisa entender que, na contratação temporária, a gente tem a necessidade de cargos para essa contratação temporária daquilo que, de fato, deve gerar uma vaga de concurso e uma substituição futura por um servidor concursado e que vai ser um servidor efetivo no âmbito do Estado. Mas também a gente não tem essa necessidade quando a gente promove, por exemplo, as contratações temporárias em substituições de afastamentos legais. Então, a gente teve um cuidado grande no estudo prévio para encaminhamento desse projeto para tratar essa questão dos cargos. E a gente também tem um cuidado por causa de uma manifestação e uma... Na verdade, até a advocacia nos orienta nesse sentido de buscar ali, quando se faz essas reestruturações administrativas, buscar cargos compatíveis, de mesma natureza, de mesmos níveis. Então, a gente também se preocupa com essa compatibilidade dos cargos que estão aqui hoje, propostos de extinção, com os cargos que serão criados. Dando sequência no que foi discutido, deputada, e aí, assim, de antemão, eu já disse isso aqui, tive a oportunidade de estar aqui em uma audiência para tratar do Colégio Tiradentes, para tratar das carreiras. Inclusive, deputada, a gente estava aguardando, a gente combinou aí de agendas prévias para poder tratar o desdobramento de alguns pontos que estavam aqui sendo discutidos. Não aconteceu comigo, mas, como você bem colocou, a gente teve a possibilidade de discutir com pessoas do próprio Colégio Tiradentes. E aí, independente do mérito das pautas que estão sendo colocadas aqui, e que eu já reforcei na outra audiência, que não tem uma discussão de mérito por parte do Estado sobre essas pautas, sobre a necessidade de olhar para a carreira, de necessidade de olhar para a estrutura de carreira, não só para a carreira, para a tabela remuneratória, e a gente tem consciência, e não faz essa discussão, a gente não está entrando aqui no mérito dessa demanda, porque eu já reconheci lá atrás sobre o mérito dela, e aqui eu reforço esse reconhecimento por parte da secretaria e do governo. No entanto, como eu já coloquei aqui para vocês, tinha uma preocupação grande, e essa preocupação permanece, que é com relação às restrições que a gente tem hoje da LRF. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, em propostas que visam uma reestruturação, uma adequação, um reposicionamento, isso tende, e a gente tem isso de forma comprovada, no âmbito dos estudos realizados, a geração de impacto financeiro, o que, de certa forma, nesse momento, a gente está impedido. Aí, deputada, entendo, compreendo a fala da deputada, quando a gente está falando aqui de necessidade de caminhar com o projeto, que não teria, talvez, a oportunidade de estar colocando à mesa e discutindo temas que são relevantes. Eu corroboro com isso. No entanto, do nosso lado, do que a gente traz, que a gente preocupou lá do envio do projeto de lei, assim como continua e permanece a nossa preocupação hoje, é com relação ao que a gente consegue prosperar dentro daqueles limites e vedações que a gente tem hoje, que o nosso cenário, o nosso contexto não foi alterado. Então, passando rapidamente aqui, deputado, e aí, assim, eu fico à disposição, na sequência, para qualquer pontuação específica, porque a gente já encaminhou formalmente também as considerações da secretaria, representando aqui a área técnica específica com relação às carreiras. A senhora teve a oportunidade de ter acesso à documentação. Então, no geral, gente, a gente tem aqui a parte primeira, que é com relação aos cargos, e aí eu reafirmo que o governo teve o cuidado de fazer toda a análise prévia para não comprometer a questão da própria educação básica na secretaria. Então, a gente não está aqui falando de uma educação em detrimento da outra. E aí tem um ponto que é muito principal, é a educação básica da mesma forma. A gente muda aqui quem está prestando o serviço de educação básica. Então, a gente está mudando aqui um pouco em qual cadeira essas pessoas estão assentadas. E o que a gente está aqui é a garantia do ensino. Então, o que é principal é a garantia e a continuidade da educação no Estado de Minas Gerais, seja ele no formato da educação, secretário estadual de educação, seja ele no formato das instituições de ensino, dos colégios de Tiradentes, instituídos no âmbito do Estado. E isso, todo esse trabalho e esse esforço, mais uma vez, ele foi conjunto. Então, naquele momento, e hoje a gente reafirma, a gente não gera um impacto para a educação básica, porque a gente tem a garantia da continuidade, inclusive, a partir das informações trazidas pela Fernanda, a gente vai conseguir comprovar que a gente tem margem, a gente tem saldo de cargos, mesmo havendo uma expansão futuramente, a gente teria como absorver isso no âmbito da Secretaria de Educação. Então, a gente não tem um comprometimento de curto, médio e longo prazo na análise realizada, inclusive pelo histórico da educação ao longo dos anos. Então, a gente tomou o cuidado também de avaliar essa evolução da Secretaria de Educação ao longo dos anos, para que isso não viesse comprometer, após a implementação do projeto de lei, nenhuma atividade no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Com relação às outras pautas, a gente tem aí previsão de extensão de jornada, a questão da tabela, a questão do nível de ingresso, e, principalmente, na discussão de tabela, de carreira, a questão das possibilidades de promoção, de progressão no âmbito das carreiras do Colégio Tiradentes. E aí eu estou colocando, são vários artigos que vão citando ali essas questões especificamente, especificamente que trazem apontamentos e propostas com relação às carreiras. E aí eu vou tratar de uma forma mais geral, mas aí, como eu disse, deputado, eu fico à disposição para entrar ponto a ponto na sequência. É que, eu acho que o ponto um que a gente avança com relação à última audiência é para essa audiência, secretária, deputada, desculpa. E aí esse ponto, especificamente, eu acho que é importante a gente trazê-lo aqui e esclarecer. O coronel Sandro teve a oportunidade de trazer aqui o que estava sendo implementado em termos de carreira por causa de um questionamento nos níveis de ingresso da tabela do quadro de carreiras e tabela remuneratória do Colégio Tiradentes. Aí eu vou contar um pouquinho da história. A deputada Beatriz conhece bem, ela até já citou aqui, ela conhece muito bem a evolução das carreiras da Secretaria de Educação e a gente tem uma evolução que ela é um pouco diferente. A gente tem uma evolução das legislações que é da educação básica e a gente tem uma evolução que é apartada em leis diferentes do Colégio Tiradentes. Então, a gente tem lá atrás a questão do subsídio. Aí, em 2015, com a lei 9.710, a gente muda para a educação básica. E aí, naquele momento, a gente tem também uma definição uma lei de carreira onde a gente tem reposicionamento dos servidores. E aí, lembrando que a gente está na lei de junho e julho de 2010, 2015, antes do Estado estar na lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente tem ali a lei específica que trata a carreira do Colégio Tiradentes, é a 15.301. Depois a gente tem a 18.975, de 2010. Depois a gente tem a 19.553, de 2011. E aí a gente tem uma alteração posterior na 15.301, que, de certa forma, não acompanhou o histórico da legislação correta. E aí a gente cometeu um equívoco mesmo, deputada. A gente comete um equívoco, inclusive foi questionado aqui, porque na página da Secretaria de Planejamento tem uma tabela e a polícia está praticando outra tabela. Então, quando a gente, saindo aqui da audiência, e a gente tinha, inclusive, combinado de fazer uma agenda para tratar esse ponto especificamente, embora a gente não tenha feito com os representantes que estavam aqui, a gente fez várias agendas internas para fazer todo um estudo da legislação e de avaliar. O que ensejou o encaminhamento de uma emenda por parte do Estado até para poder revigorar lá e restabelecer e corrigir no projeto de lei. E aí, mais uma vez, a gente se lembrou bem aqui da questão do último nível do quadro do magistério, que tinha sido tratado inicialmente, que foi corrigido, e da mesma forma que a gente buscou com a emenda uma correção da tabela, porque a tabela, quando a gente pega o histórico da legislação, a tabela vigente e praticada era divergente da tabela que estava publicada na página da Secretaria de Planejamento por causa de uma republicação equivocada da 15.301, sem observar as leis 18.975 e a lei 19.553. Então, quando a gente manda isso, e foi apresentado agora na reunião, na comissão de... na FFF, na fiscalização orçamentária, foi justamente para poder corrigir esse equívoco de histórico da legislação. Então, a gente retoma, inclusive, outro histórico que a gente tem lá, em 2015, quando a gente já publica, a gente tem, na previsão da legislação da educação básica, uma tabela que começa, então, com a licenciatura plena e vai seguindo os níveis. Aqui a gente tem uma tabela que começa do nível T, que é a licenciatura curta, e aí a gente tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5, que são as... Só lembrar aqui, se é até o 5 mesmo. É até o 5. e que vai trazer ali, começando o nível 1, com a licenciatura plena, e aí isso a gente tem, na educação básica, na lei de carreira da educação básica, secretário de educação e outros órgãos de Estado que seguem a mesma legislação, a gente tem o início no nível 1. Na lei da educação, a gente vai ter a tratativa da licenciatura curta no texto da lei. Então, a gente tem um artigo específico no texto da lei da educação básica que trata o ingresso e a remuneração que é proporcional ao primeiro nível para quem tem a licenciatura curta. Então, no texto da lei, já vem trazendo aquelas pessoas que estavam ainda, que permanecem na licenciatura curta, e o que é o cálculo remuneratório que é proporcional ao primeiro nível dessa carreira no âmbito da educação. No caso específico do Colégio Tiradentes, a carreira trata aqui já com o início no nível T, e a gente, na emenda, traz exatamente essa correção para o projeto. Porque o mesmo equívoco que a gente cometeu, e aí, reconhecendo aqui, quando a gente publica na página da secretaria, por causa da última alteração da lei 15.301, quando a gente publica, e foi posterior à legislação aqui citada, 18.975 a 15.553, a gente acaba trazendo para o projeto de lei a tabela que estava disponibilizada lá na página da secretaria e que fica diferente do que, de fato, está sendo praticado. Então, quando a gente manda essa emenda, a deputada é justamente para corrigir isso, e reconhece aqui a necessidade dessa correção, inclusive propõe também um ajuste no texto, nessa emenda, para que a gente possa ter claro no âmbito da lei, a gente tem hoje, a gente não tem mais ingresso na licenciatura curta, na secretaria de educação, no próprio colégio de Tiradentes, a gente não teria o ingresso, mas a gente tem ali ainda pessoas que vão estar ali sendo remuneradas, e a gente tem também uma excepcionalidade que às vezes acontece, dependendo do município, da região, é a necessidade por falta e ausência quando se abrem processos ou de substituição por afastamento ou uma contratação de uma necessidade emergencial de profissionais daquela região, talvez não tenha qualificação para o ingresso nível 1 com a licenciatura plena, porque a gente tem, ainda está, a gente acredita que em determinado momento, quando isso deixa de existir, a gente não tem mais curso de formação nesse formato, ao longo do tempo a gente não vai ter mais essa dificuldade, mas ainda hoje a gente tem, no âmbito principalmente da Secretaria de Educação, que tem uma abrangência muito maior e que está aí em municípios, que de fato a gente não tem ainda um corpo técnico com a formação do plena para cima, necessidade às vezes de suprir uma vaga e a prestação daquele serviço de educação para não ficar desassistido na contratação, por isso que isso consta de um artigo específico na lei da carreira da educação. Com relação às outras propostas, então, eu quis até entrar aqui bem especificamente com relação à questão da tabela e à previsão que está disposta, porque a gente está, a partir da última audiência e dos estudos que foram realizados, deputados, então, é imprescindível a gente reconhecer aqui que, a partir do estudo, a gente viu a necessidade e o governo já encaminhou uma emenda para fazer essa correção. A partir disso, e aí, por isso até que eu estou aqui gastando mais tempo para tratar esse ponto, aí a gente passa para outras questões que são trazidas, deputada, no substitutivo e, mais uma vez, sem discussão de mérito das propostas trazidas, a gente tem uma dificuldade hoje que é o impacto financeiro que isso causa. E aí eu vou entrar aqui só em exemplos bem básicos para tratar um pouco sobre isso. Então, quando eu mudo, por exemplo, uma regra de promoção ou se eu faço qualquer posicionamento de um servidor hoje na carreira, diferente daquilo que está posto hoje, eu estou gerando um impacto financeiro. Então, assim, e eu fico muito tranquila, deputada, porque não é a primeira vez que eu trago isso aqui, então, independente, e a gente não tem aí uma legislação que ela é meio LRF, então, independente do valor do impacto que isso causa, porque, com certeza, o impacto gerado para essa carreira, pelo quantitativo que a gente tem, não é um impacto que vai representar um percentual alto na despesa de pessoal do Estado, mas ela é um incremento na despesa de pessoal. E aí, independente do R$ 1,00 que eu cresço, independente do R$ 1,00, que eu cresço, a gente tem as mesmas vedações. Então, no âmbito da discussão de carreira, e aí isso, não só para o Colégio Tradentes, mas aí eu tenho tranquilidade de colocar aqui, ser bastante objetiva com vocês, a gente não consegue, não tem conseguido tratar e avançar no âmbito das discussões de carreira, e eu já tive oportunidade de tratar isso com a deputada Beatriz, eu tive oportunidade também de já tratar isso com o deputado Sargento Rodrigues, em outros momentos. Nessa casa, a gente já trouxe essa dificuldade e essa limitação do governo de avançar com propostas que vão gerar incremento de despesa financeira e impacto de despesa de pessoal. Então, quando a gente faz toda a análise do substitutivo, a gente acaba ficando impedido de avançar com as propostas que vão gerar esse impacto. Mas, de toda forma, e aí, já foi citado aqui também, com relação aos avanços que a gente teve aí, por exemplo, para tratar a legislação que trata a contratação temporária, e essa contratação temporária impacta diretamente o que a gente está discutindo aqui, porque, hoje, o projeto de lei é uma garantia, inclusive, para a gente seguir com o concurso do Colégio Militar que está aí já sendo discutido desde lá de 2022. Então, a gente vem discutindo em 2022, em 2023, mas não faz sentido a gente realizar um concurso para parte da necessidade do colégio. Então, se a gente já vai realizar um concurso, a estratégia do ano passado foi a gente encaminhar o projeto de lei, então, logo, a gente tem esse projeto aprovado, a gente pode seguir com o concurso já com o quantitativo que é necessário suprir as vagas e os cargos que devem ser providos por concurso público. Então, quando a gente faz todo esse histórico também por parte aqui da administração, eu acho que, da mesma forma que a gente conseguiu construir e vencer a legislação da contratação temporária do magistério, que também afeta diretamente as atividades do Colégio Tiradentes, a gente possa seguir aqui. Eu fico à disposição para tratar pontualmente, deputada, cada uma das questões trazidas no substitutivo, no relatório da comissão e outros que possam surgir. Eu não sei se a senhora prefere já colocar alguma coisa ou já passar para a Fernanda para a gente seguir nas justificativas dos cargos. Obrigada, Kenia. Eu, na sequência, vou passar para a secretária de junta da Secretaria de Estado da Educação, Fernanda Siqueira Neves, que aí acho que tem todas as informações conjuntas para a gente continuar a discussão. Ótimo. Bom dia a todas, a todos aqui. É um prazer estar de volta a essa casa. Depois de muito tempo, já participei muito de discussões e de audiências aqui, sempre nesse propósito de esclarecer, alinhar, eu acho que a linha que a deputada colocou, a gente tem que buscar um caminho construtivo que é o mais importante. Especificamente sobre a educação... Tá, desculpa. Especificamente sobre a Secretaria de Educação, o projeto de lei traz uma questão relativa à extinção de cargos. Então, eu vou tentar aqui esclarecer, tentar, de uma forma mais didática, mostrar matematicamente o quanto que essa extinção não vem impactando o nosso quadro de pessoal, porque realmente a gente tem que ter todo cuidado de preservar o nosso quadro atual, inclusive uma eventual necessidade de expansão do nosso quadro. Então, é muito importante, a deputada, ela coloca com muita propriedade. É um último quadro, acho que é de julho, que estava disponível no Tribunal de Contas, que diz respeito ao quadro de ativos da Secretaria de Educação. E aí, é importante a gente entender a diferença hoje, realmente, quando a gente fala de um quadro de servidores ativos e qual a necessidade de quadro, de cargos efetivos criados em lei para suportar esse quadro de ativos. Eu vou tentar, é uma questão muito técnica, mas vou tentar clarear, e se for necessário, a gente, acho que esse ponto, ele é muito importante. Então, a nossa lei de carreira é uma lei de 2004, a Lei 15.293. Eu vou começar pelo PEB, gente, que, entendendo a lógica do PEB, acho que, acredito que esclareça dos demais cargos. Então, a lei, ela foi discutida, eu até pessoalmente participei da construção do projeto de lei em 2004, instituiu um quadro de 665.654 cargos efetivos. É muito importante, quando a gente está trabalhando um projeto de lei de instituição de carreiras, a gente trabalha a criação de cargos, e isso pensando há 21 anos atrás, ela não se baseou em um estudo profundo da necessidade de planejar, não houve um planejamento da força de trabalho, você cria cargos pensando na sua situação atual, vigente naquela época, e numa possível expansão, e aí a gente está falando aqui de 21 anos, 21 anos não, de 20 anos de uma lei. então, ela traz com uma margem para qualquer eventual necessidade de expansão, uma margem bem segura, porque, se a gente for, toda necessidade de expansão de atendimento, a educação, precisar de uma tramitação de um projeto de lei, isso pode ser impactado na necessidade de uma prestação direta ali do serviço. Então, lá em 2004, houve essa criação desses cargos, com uma margem muito segura de cargos vagos, porque, às vezes, a gente é questionado assim, por que tem tanto cargo vago na educação, como tem outras carreiras também do Estado? Justamente por isso, a gente tem, hoje a gente tem, hoje, mais segurança em falar do nosso quadro e da necessidade pessoal, mas tem uma margem muito grande de cargos vagos, mesmo sem necessidade de provimento de concursos. Então, a gente pensando no nosso quadro efetivo hoje de PEB, nós temos 66.904 cargos ocupados. Por outro lado, a deputada, no parecer dela, ela aponta um quadro de ativos muito maior. E, realmente, a gente tem um quadro de ativos maior, porque a gente tem um quadro de contratos realmente bem significativos. a deputada citou também um marco legal muito importante que a gente aprovou esse ano, a Lei 24.805, que trata do processo de contratação temporária no âmbito do magistério. É uma lei muito importante acho que para organizar esse processo de contratação temporária. E aí, quando a gente fala, gente, do quadro de contratos, hoje nós temos 97.000 contratos temporários no âmbito da educação. Então, a gente vai falar o seguinte, se eu subtrair o total de cargos efetivos, que é 165.000, menos o número de efetivos, 66.000, a gente teria uma margem muito pequena e, somando ainda, na verdade, somando o quadro de contratos temporários, ainda faltaria cargos. mas o que acontece? A própria lei de contratação temporária fala de várias hipóteses de contratação, como a Kenney colocou. A contratação temporária que prescinde de cargo vago é aquela que está respaldada no inciso 3 do artigo 4º da Lei 24.805, que é quando eu tenho ou houve uma aposentadoria, ou houve uma expansão da rede do quadro de escola que exige realmente o cargo vago, essa hipótese é a hipótese do inciso 3, inclusive, ela deve, a gente faz a contratação temporária, mas há uma obrigatoriedade do Estado imediatamente abrir um concurso público. Então, esse quadro hoje é de 17.012. Então, hoje, quando a gente pensa no quadro de contratados que a gente tem que fazer concurso para a substituição, que é um quadro realmente temporário e que tem que ser substituído por servidores efetivos, é um quadro de 17.012. A gente teve já, esse ano, um concurso homologado, foi homologado no início do ano, Kenney, já fizemos as nomeações, ainda estamos, está acontecendo algumas nomeações remanescentes de quem não tomou posse, que a gente torna sem efeito, a gente ainda está nesse processo, mas o concurso não foi suficiente para preencher todas essas vagas. E aí, imediatamente, até em função de um acordo com o Ministério Público, e eu acho que essa é uma prática que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Planejamento, já entendeu que a gente tem que ter concursos periódicos na educação em períodos menores, porque é um quadro muito extenso e que tem uma rotatividade muito grande, um número grande de aposentadorias, então a gente precisa necessariamente fazer muitos concursos. Então a gente já está trabalhando o novo edital para no início do próximo ano, no próximo semestre, a gente já vai trabalhar a publicação de um novo concurso para todas essas vagas para a substituição desses contratos, que são contratos que ocupam, que estão na hipótese do inciso 3, que prescinde de concurso público. Então quando a gente soma o total de efetivos mais os contratos passíveis de nomeação, que para esses eu tenho que ter cargo vago, eu tenho ainda um saldo de cargos vagos na educação, pensando em PEB, de 76.928. Desculpa, 81.738. Isso assegura inclusive uma necessidade ainda de expansão de crescimento da rede. É muito importante a gente falar que hoje todo o nosso cadastro escolar, a gente não tem nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto que está fora da escola por falta de vaga. A gente atende 100% da nossa demanda, mas a gente, é importante a gente ter um quadro de cargos vagos para uma necessidade de expansão. Tudo bem que a gente está em uma... O crescimento populacional vem diminuindo, então a gente entende que não haverá, não vislumbramos uma necessidade de expansão da rede em número de vagas hoje, mas a gente tem a possibilidade de expansão do ensino médio de tempo integral, que pode prescindir de um quadro de professores efetivos, então a gente tem que ter um quadro de cargos vagos. Então vou só falar os números novamente, porque eu fui explicando só para ficar claro. Então a gente tem na lei 165 mil cargos, estou falando em termos mais arredondados, gente, 66 mil efetivos e contratos passíveis de nomeação 17.012. subtraindo o total de cargos criados menos o total de efetivos e os contratos passíveis de nomeação, ainda sobra um saldo de 81 mil 738. E aí, mesmo a gente fazendo a extinção de cargos que o projeto de lei propõe, a gente ainda fica com um saldo de 76 mil 928. Aí vocês me perguntam, e os 880 mil contratos? Esses 88 mil contratos, eles estão com base nas outras hipóteses da lei de contratação temporária. Então a gente tem, em termos percentuais, um número significativo, mais ou menos, 27% que trabalham nas hipóteses do inciso 5, que é para projetos temporários, programas educacionais, projetos de ensino, pesquisa e extensão temporários, que tem caráter temporário. A gente tem um número importante também para a substituição, como a Kenia falou, de servidores afastados, que é 27%. Então, por exemplo, uma licença maternidade, uma licença saúde, servidores que estão cedidos aqui para qualquer outro ente da administração pública, de licença para interesse particular. A gente faz a substituição desse quadro, mas a gente tem que pensar que esses contratos, quando o servidor voltar, o contrato é realmente de caráter temporário, então não precisa de cargo vago. A gente também tem um percentual de contratos que são para cargas horárias fracionadas, que é de 16%, que não prevê a contratação para o exercício de docência. E 30% para a educação especial, que também tem atendimento de educandos com deficiência, que não prescinde hoje, está baseado no inciso 6 de contratação temporária, porque é uma demanda que é flutuante de acordo com as especificidades e as necessidades dos educandos. Então, posto isso, a gente tem uma margem de segurança para fazer a extinção, isso foi tecnicamente estudado, como a Kenia falou, pelas equipes, e mesmo com a extinção de aproximadamente 4.810 cargos de professores, a Secretaria de Educação ainda vai manter 76.928 cargos vagos, possibilitando qualquer necessidade de expansão da rede. E isso, gente, se repete também para a situação dos especialistas de educação básica, que a gente tem 11.885 cargos criados, 6.321 efetivos e passíveis de nomeação 2.299 especialistas. Então, a gente ainda mesmo, a gente tem ainda um quadro de cargos vagos de 3.265, então, não há um impacto da extinção dos 445 cargos propostos. Todos os contratos são baseados, os demais contratos baseados nas outras hipóteses legais, da mesma forma para o ASB, que a gente tem um quadro de efetivos até muito reduzido, e a contratação temporária, a gente tem um percentual que é de vaga, é ali que está na escola, mas a gente tem um número grande de contratos que é para substituição de afastamentos e também para função de apoio aos estudantes de educação especial, que são baseados no inciso 6 e que não prescinde de cargos vagos. Então, eu não sei, é muito número que eu falei, talvez se fosse visualmente, mas se precisar, deputada, a gente senta, eu mostro esses números. Só uma pergunta para eu acompanhar o raciocínio do que vocês estão apresentando. a extinção dos cargos propostos no 406 é dos passíveis de nomeação, dos passíveis de nomeação? Porque o quadro de cargos na lei de carreira ele é geral, 165 mil. Então, eu estou extinguindo 4.810. Daquele número geral da carreira. Daquele número. Então, eu passo para um quadro de 164 mil. Isso. Mentira. 160 mil. São 160 mil. Isso. Esses 4 mil, no estudo que vocês fizeram, você consegue identificar se eles são desse grupo passível de nomeação ou não passível de nomeação? É porque o cargo... É para eu entender a dinâmica. Sim, claro. O cargo, ele não fica, ele não tem... A codificação, explica sobre a codificação, Kenia. O que a gente tem? A gente tem a lei geral que cria os cargos da carreira. Então, dessa lei geral que cria os cargos da carreira, todos são codificados no âmbito do Estado para provimento oportunamente. Desses da educação, o que a Fernanda está trazendo, que 66 mil e 900, 67 mil cargos estão providos hoje com servidores de concurso. Dos 165 mil cargos de PEB, que foi o que ela aprofundou aqui para poder explicar a análise, a gente tem lá os 67 mil que são efetivos providos por concurso e mais todos os outros contratos temporários. Desses contratos temporários, a gente já tem reservado para provimento em concurso cerca de 17 mil cargos. E esses são o que a gente tem hoje do quadro da educação que são passíveis de realização do concurso. Então, quando a gente especificou o concurso no ano passado, quando a gente vai especificar o concurso esse ano e a ideia, a gente já até tem hoje uma comissão permanente de concurso na Secretaria de Educação para ir estudando e avaliando, porque, como a Fernanda bem colocou, lá em 2004, quando foi feita a lei, a gente não tinha naquele momento, e nem se falava sobre isso, eu acho que é importante até ressaltar, de mapeamento de força de trabalho, de planejamento de força de trabalho, de análise de curto, médio e longo prazo. Então, lá em 2004, não se falava disso. Hoje, a gente já tem um amadurecimento na temática, e a educação, ela vem fazendo anualmente, isso desde 2019, porque a gente, por outro lado, deputada, a gente vem aqui, para e passo, acompanhando as necessidades e como a gente supera as necessidades da Secretaria de Educação, por causa de todas as limitações que a gente tem na LRF. Então, de um lado, a gente tem demandas aqui, e a gente teve, desde 2009, 2019 para cá, por exemplo, a gente teve mudança de legislação. A gente tem, por exemplo, a implementação do ensino integral, como a Fernanda colocou, a gente está em momentos de implementação. Então, assim, a análise constante da força de trabalho necessária na educação, ela vem acontecendo, e a gente tem hoje uma maturidade muito maior que se tinha em 2004, e não é por causa do colégio de Tradente, especificamente, não é em decorrência do projeto, mas a gente já vinha acompanhando isso já há algum tempo na Secretaria. Então, o que a gente traz hoje, que a Fernanda muito bem colocou aqui, o caso concreto, trazendo aqui a realidade da educação, é que a gente tem todos os cargos que estão na carreira codificados, e aí, quando ela fala assim, eu não tenho, quando a gente olha para o todo, deputada, é porque hoje já tem alguns desses cargos reservados para concurso, inclusive, quando a gente reserva o cargo para o concurso, a gente bloqueia esse cargo de qualquer tipo de ocupação. Então, ele já fica lá bloqueado, inclusive, quando eu termino agora esse concurso, para eu realizar outro, eu desbloqueio aqueles que não foram providos, e aí eu bloqueio de novo para um novo concurso. Só que, no total geral, deputada, a gente tem 66, mais 17 mil, com um saldo de 80 mil. Então, desses 80 mil de saldo, a gente está pegando ali, aleatoriamente, aqueles que estão lá no final da codificação, até para não ficar interrompendo codificação de cargo, porque ele é uma sequência lógica constante. Então, o que a gente traz hoje aqui é uma garantia de que 4.800 cargos de PEB que estariam sendo extintos na Secretaria de Educação não comprometem em nada, inclusive, na expansão da necessidade de provimento desses cargos por concurso. Porque a gente ainda teria um saldo para provimento em concurso de 76 mil. E aí, assim, vou pegar um número que a Fernanda trouxe, que eu também não estou... não vou guardar todos que ela trouxe, ela pode entrar em detalhe. Mas eu vou pegar um número aqui. Ela trouxe que, do total de contratos temporários que a gente tem hoje, lá dos cerca de 90 mil contratos, 27% é para substituição em afastamento. Então, só isso. E, assim, a gente pode chegar aqui e falar assim, mas eu preciso ou não preciso de entrar em cada um dos incisos e falar assim, eu preciso ou não preciso de um cargo efetivo para suprir essa demanda da contratação temporária. eu vou ignorar todos os outros, vou usar só o percentual de afastamento. Esse, assim, ele é nítido, claro, ninguém tem dúvida nenhuma sobre a necessidade ou não de um cargo para eu contratar um afastamento, porque o cargo é do servidor efetivo. E aí, quando ele se afasta, o que eu contrato para substituir, ele não ocupa cargo. O servidor efetivo, ele foi concursado, ele nomeado, ele está ali num processo de afastamento legal. A pessoa que é contratada para substituir esse professor efetivo, ele não ocupa cargo. Se eu pegar só os 27% de afastamento legal, ele já é suficiente para eu ter um saldo no total de cargos vigentes na educação para que eu possa tirar 4.800 e, ainda assim, não gerar nenhum impacto para a secretária de educação. Ok, e uma coisa importante aí, deputada, eu acho que é o seguinte, a numeração, inclusive, a codificação no sistema de cargos efetivos, ela é separada dos contratos. Uma pergunta. Os 4.810 cargos extintos, que serão extintos, hoje eles estão ocupados? Não. Não. O que acontece? Não, vou mudar a pergunta. Hoje eles estão ativos? Não. É porque o cargo, o que a gente está extinguindo é cargo efetivo, isso que é importante. O cargo efetivo. Fernanda, hoje, alguém ocupa esse cargo? Não. Não. Tenho certeza. Porque, assim, a gente tem um saldo de cargos efetivos, vagos, de... Não, 165 mil, menos 66 mil. Quase 100 mil cargos, é porque a codificação no sistema de 1 até 165 mil. Hoje ninguém recebe por esses cargos? Não. Efetivo, não. Não, eu não perguntei efetivo. Mas é porque eu estou extinguindo o cargo efetivo. A minha pergunta não é efetiva. Não, sobre esses cargos ninguém recebe. Não, a minha pergunta não é efetiva, eu compreendi, eu conheço a rede estadual. Eu compreendi. E eu li as respostas de vocês para essa audiência. A resposta física do documento está diferente da sua, por isso que eu estou perguntando. Bem, vamos seguir, vamos seguir, a gente vai aprofundando. A resposta da Secretaria de Educação enviada está diferente do que você está dizendo. É porque a gente complementou a resposta, eu não sei se ela foi formalizada posteriormente. Eu recebi esses documentos ontem. É porque esse documento, esse número que eu te falei foi o ofício, inclusive, que eu assinei. Sim, está assinado por você. Sim. Tudo bem, vamos dar sequência. Ok. Você finalizei. Finalizei. Vamos dar sequência. Eu vou passar, então, agora para a Ana Carla Dumont, que é presidenta da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz. Sequeira. Está bom? Está ótimo. Eu acho que eu tenho muito papel aqui para direcionar. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, que está aqui nos acompanhando. Coronel Sandro. Major Glauco, aqui presente também, que já tivemos a oportunidade de conversar sobre as carreiras, ao Diego, a Diasi, a senhora Kênia, a senhora Fernanda, aqui representando a Secretaria de Estado de Educação. Bom dia para a gente, que a gente tenha sabedoria para lidar com essas questões, porque a intenção realmente é que possamos avançar. Quero cumprimentar também a Marina e o Bernardo, que estão aqui representando a diretoria da Associação da Secote. Para quem ainda não conhece a Secote, a Associação dos Educadores dos Colégios Tiradentes, que representa os educadores, professores e especialistas da educação básica. E quero mandar um abraço também aos nossos colegas que estão acompanhando essa audiência via rede social, via YouTube, de casa, nos intervalos da escola, porque, para nós, é muito cara essa questão da expansão do Colégio Tiradentes. Nós entendemos da necessidade, entendemos o que isso representa para a família militar, e reafirmamos que, para nós, é importante essa ampliação. é muito cara para nós aqui, nessa discussão do PL 406, que trata dessa ampliação, que trata desse fortalecimento do sistema de ensino da Polícia Militar de Minas Gerais, e na própria mensagem do governador que acompanha esse PL, ele fala desse fortalecimento. E é importante a gente pensar o que fortalece, de onde virá esse fortalecimento? É quantitativo o número de unidades, o número de vagas, fomentar essa necessidade da família militar, que tem no Colégio Tiradentes um espaço de segurança para os filhos dos militares, tanto dos militares, bombeiros, que tem também no Colégio Tiradentes a possibilidade de fixação do seu quadro no interior do Estado, nos lugares mais remotos, como o Sargento Rodrigues bem trouxe, o Nair e outros rincões do Estado. Além de que o Colégio Tiradentes, hoje, no âmbito da Polícia Militar, entra para o rol dos programas de segurança pública de Minas Gerais. Então, é realmente uma instituição que merece um zelo muito grande, um cuidado muito grande, e discutir essa ampliação para nós nos traz aqui a possibilidade de demonstrar distorções, problemas que nós temos nas carreiras. Quando nós entramos no Colégio Tiradentes, eu, por exemplo, entrei em 2016, e aí vale lembrar que, de 2004, isso aqui eu estou trazendo dados da resposta do próprio governo, de 2004 até agora, 2024, foram realizados dois concursos para o Colégio Tiradentes, um em 2011 e o outro em 2014. Do quadro que nós temos hoje, de 3 mil servidores da educação, nós temos um terço de servidores efetivos e dois terços de servidores contratados. não chegamos a mil, é próximo de mil, 900 e alguma coisa de números de servidores efetivos. Isso é muito sério a gente pensar. E essa ampliação, a aprovação desse projeto de lei traz essa possibilidade da realização do concurso, da regularização das carreiras. Então, é preciso que a gente busque mesmo convergências para que o texto do PL 406 possa corrigir distorções, possa avançar no sentido das carreiras. Entendemos que hoje a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, não pode gerar despesa, mas há que se buscar uma forma de corrigir, minimamente corrigir os problemas que a gente tem. e aí eu trouxe uma apresentação com algumas coisas que já foram mostradas na audiência anterior, que já foram mostradas para o comando da Diretoria de Educação, através de reuniões com o Coronel Sandro, com o Major Glauco, que já foram mostradas em assembleias da nossa associação, mas que a gente precisa rever e relembrar para que a gente pense onde a gente pode avançar nesse sentido do texto do PL 406. E aí, nessa questão, a gente precisa lembrar que, nos últimos tempos, essa conversa, e quando a gente fala da dificuldade da associação, é uma associação bem antiga, que ficou desativada por muito tempo, que, depois que o quadro é renovado, pós extinção, finalização, não sei como é que a gente pode chamar, da Lei 100, e nomeação de novo quadro para o Colégio Tradense, desses servidores efetivos, tivemos uma renovação muito grande do quadro, na nossa unidade, por exemplo, foi 90% do quadro foi renovado, em 2016 para cá, e foi aí que a gente começou a perceber e ter noção do que que a carreira tinha de distorções e retomamos o trabalho da associação para buscar, nesse sentido, dessa valorização e desses avanços. E aí a gente percebe que é uma conversa muito difícil, é um diálogo muito difícil, porque a gente inicia a conversa com o comando, o comando muda, o comando é bem mais dinâmico, a permanência no comando do que a nossa permanência, que, como efetivos, estamos ali compondo o quadro, e aí as tratativas não avançam, a cada troca de comando há uma... estacionam, e aí a carreira está seguindo, negligenciada em alguns pontos, é uma carreira que ficou aí num limbo mesmo, a própria Kênia trouxe aqui a necessidade de correção da tabela. Então, a gente viu, nesse PL, no 406, essa possibilidade de avançar não apenas quantitativamente, avançar também na qualidade. Nós acreditamos que o anseio da família militar pelo Colégio Tiradentes passa por uma contenção de despesas, passa por uma segurança, mas passa também pela qualidade do trabalho, passa também pela qualidade do ensino que o colégio oferece a esses estudantes. Então, não há de se pensar nessa ampliação sem garantir essa qualidade que a gente tem hoje, porque nós temos uma escola que tem excelentes resultados. Então, nós precisamos também pensar que é necessário manter, não dá para a gente poder ampliar pensando sem pensar nessas questões que a carreira apresenta. Então, eu quero trazer, e aí eu trouxe aqui na apresentação, está comigo aqui, sempre fico, uma primeira questão, o PL altera a Lei 15.301 de 2004, a 15.293 e a 20.010. Para nós, ele amplia o número de profissionais, fomenta a criação de vagas, e é como eu trouxe até, entre aspas, porque é da mensagem do governador, que fortalece o sistema de ensino da polícia militar. Já falei dessa importância do CTPM na estrutura da carreira. E aí, é importante a gente lembrar também que é uma carreira instituída pela legislação 15.301, onde nessa legislação está o Grupo de Atividades da Defesa Social do Poder Executivo. E dentro desse grupo, os professores especialistas, que são os impactados pelas alterações das propostas do PL 406. O que é a nossa carreira hoje? Como ela se apresenta? É uma carreira desmotivante. a gente tem uma primeira promoção com, no mínimo, oito anos de efetivo exercício. E por que oito anos de efetivo exercício para a primeira promoção? Nós temos o estágio probatório, que ele ainda é contado para a primeira promoção. Então, a primeira promoção, hoje, do professor e do especialista, ele se dá após três anos do estágio probatório, mais cinco anos de efetivo exercício com avaliação e desempenho e cinco avaliações de desempenho. Se nesse período alguém tem uma licença maior e não tem avaliação naquele ano, isso pode se passar para mais seis, e, em vez de oito, isso vai virar nove. Para chegar no mínimo e no nível de mestrado, são dezoito anos e, para chegar no nível de doutorado, são vinte e três anos. Considerando, e vale a pena dizer, que, para a prática cotidiana, nenhum professor ou especialista espera dezoito anos, vinte e três anos, para aplicar o conhecimento que ele adquire em uma formação adicional de escolaridade. Outra coisa que é importante trazer para essa questão é que, para o cálculo de aposentadoria, nós temos hoje um cálculo que considera as médias salariais. Se eu tenho uma média salarial que a minha promoção por escolaridade chegou no final da minha carreira, eu vou ter uma redução de aposentadoria significativa. Então, isso também é muito importante a gente trazer para esse debate para que a gente possa ir clareando quais são as dificuldades dos servidores do Colégio Tiradentes. No texto substitutivo, número dois, apresentado pela Comissão de Educação, trazer essa possibilidade da contagem do prazo para fins da primeira promoção e da segunda promoção ter início na entrada do exercício, desde que o servidor seja aprovado no estágio probatório. E isso é um avanço que vem nesse substitutivo número dois e que já é uma prática. Isso ninguém está trazendo novidade. Isso já é uma prática no Secretário de Estado de Educação, já é uma prática em outros órgãos. Eu não sei onde ainda que a gente tem essa prática do estágio probatório sendo contabilizado por uma primeira promoção. Isso, para nós, é uma situação grave e que poderia, o substitutivo, o PL, poderia caminhar no sentido de trazer esse avanço. Outra questão que eu queria trazer é que, no texto original do PL, os impactos previstos estão lá no aumento do número de cargos e também a possibilidade da correção da revogação pela Lei 15.961, de 2005, da tabela constante no item 1.3 do anexo 1 da Lei 15.301, de 04. Por uma questão de uma falha técnica no legislativo, a tabela foi revogada lá em 2005 e não se atentou para a necessidade dessa correção. Então, o texto original do PL faz, traz essa correção. e aí eu quero trazer, eu fiz alguns recortes das tabelas de 2015 para cá, para que a gente faça uma análise do que vem acontecendo com a carreira dos educadores do Colégio Tradentes e, aqui, nesse caso, na carreira dos professores. Em 2015, pela Lei 19.576, foi lá promulgada aquela tabela que está ali, onde nós temos seis níveis. Nós temos seis níveis de escolaridade, iniciando ali com a licenciatura curta, como o T1, a plena, o nível 1, especialização 2, certificação, mestrado, doutorado. Em 2020, nós temos uma outra tabela que traz uma estrutura diferente para a carreira. Então, a gente está vendo ali que a gente já tem uma reestruturação da carreira feita pelo próprio governo. Então, nós temos lá a Lei 23.597, de 11 de 3 de 2020, com vigência a partir de julho de 2020, onde o nível de licenciatura plena vem para o nível 2 e o nível de licenciatura curta vem para o nível 1. Nesse momento, os servidores que estão ativos não foram posicionados corretamente nessa nova estrutura. Há desconsiderar que isso aí é oficial, é do governo, foi uma lei, e que, então, não houve nenhum instrumento, um decreto, ou um instrumento afim, que promovesse um reposicionamento dos servidores nessa nova estrutura de carreira. portanto, os servidores, nesse momento, em 2020, que estavam no nível 1, eles ficaram posicionados como nível 1, licenciatura curta, licenciatura de curta duração. Já ouvimos em outros momentos, ah, foi um erro de publicação da CEPLAG. em 2022, essa tabela é republicada com o mesmo erro, trazendo cinco níveis, tendo o primeiro nível, nível 1, licenciatura curta, o nível 2, plena, especialização, mestrado, doutorado. Então, o problema perdura, permanece em 2022. Chegamos agora em 2024, com essa correção dos níveis, inclusive, através dessa mensagem que foi, desse projeto de lei enviado aqui pela emenda do governador, que chegou aqui em 25 de outubro, nós temos essa nova estrutura na carreira, que não é igual a nenhuma que foi feita até então, que vem corrigindo essa estrutura, trazendo a carreira em, ali, seis níveis, mas considerando que a licenciatura curta é o T, entendemos a necessidade que a Kenny coloca aqui, de ter essa licenciatura curta por excepcionalidades, e o nível 1 sendo a licenciatura plena, onde todos os servidores, hoje, professores, efetivos, deveriam estar posicionados. Só que essa tabela de 2024, e aí podemos fazer uma comparação, está bem claro aqui, no nível de licenciatura curta, que lá na tabela de 2022 era o nível 1, o valor inicial do grau A era R$ 3.295,33. Na tabela de 2024, o valor inicial da licenciatura curta, que foi transformada em T, é R$ 3.102,83. A gente tem uma redução salarial. nítida, clara, ali eu não... Está ali. Não dá para negar. Não dá para falar que é diferente. Mas essa redução não acontece na prática, porque o professor da licenciatura plena já estava posicionado errado, lá na tabela anterior, e ali ainda tem o reajuste salarial que aconteceu, de 4,62%, que não está aplicado ali na de 2022. no demonstrativo de pagamento, vamos dizer assim, está tudo certo. E aí a gente traz um estudo de caso. Isso aqui é um estudo de caso real. Claro que o estudo de caso é real, não é, gente? Desculpa. De uma servidora. E aqui a gente traz o desenvolvimento da carreira dessa servidora, considerando as tabelas oficiais. Nós não criamos essas tabelas, a gente vai lembrar do governo. Então, na primeira tabela, nós temos o desenvolvimento dessa servidora na carreira, entre 2019 e 2024, do jeito que aconteceu. Então, lá, em fevereiro de 2029, essa servidora foi posicionada no nível de licenciatura plena, PEB 1A, R$ 2.649, que era o vencimento da tabela lá de 2015, que o nível 1 era o PEB, era a licenciatura plena. Em 2020, essa servidora continuou no nível 1A, que na tabela de 2020 corresponde à licenciatura curta. Ela ficou lá na licenciatura curta, quando, na verdade, exigido por concurso, por edital, por legislação, ela deveria estar posicionada no grau de licenciatura plena, que está espelhado ali na tabelinha para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, ela vai lá, fica no nível 1, R$ 2.994. Em abril de 2022, tem o reajuste, a nova tabela, a servidora continua lá no nível 1 de licenciatura curta, R$ 3.295. Quando chega em maio de 2022, ela teve uma progressão na carreira, passou ali para o PEB 1A, R$ 3.371. Ok. Licenciatura curta, continua licenciatura curta. Quando chega agora, em 2024, pela tabela atual, ela está no PEB 1, licenciatura plena, com um valor salarial maior, com esse reajuste que foi aplicado, ok, na prática. Como que deveria ter sido se o desenvolvimento dessa carreira da servidora tivesse sido correto ao longo da publicação das tabelas que eu já apresentei anteriormente? E aí, vale lembrar que essa é uma situação que já foi judicializada por vários servidores. muitos já foram reposicionados corretamente de acordo com a situação lá da licenciatura curta e plena. E aí, hoje, com essa nova tabela, a gente tem outros problemas acontecendo, como, por exemplo, servidor que está no PEB 2, que é a especialização, e ele não tem um curso de especialização. Então, é só para trazer. No caso dessa servidora, na tabela B, o desenvolvimento correto dela se tivesse acompanhado todas as tabelas que foram publicadas. Em 2019, ela estaria PEB 1A, R$ 2.649, licenciatura plena. Ok, certinho. Em 2020 e 2022, com a publicação das tabelas, que o nível de licenciatura plena é o 2, ela estaria lá o PEB 2A, o PEB 2A, naqueles valores, R$ 3.293, em 2022, R$ 3.624, em maio de 2022, ela estaria posicionada no PEB 2B, porque ela teve ali uma progressão, R$ 3.715, e agora, em fevereiro de 2024, ela estaria posicionada no PEB 1C, depois dessa nova tabela, que traz a licenciatura plena para o nível 1, que, na tabela agora, de valores, seria R$ 3.622,10. Se ela estivesse no 2B lá, ela estaria lá no R$ 3.984. Então, não há uma redução salarial? Há. Há uma redução salarial. Isso aqui não é um estudo feito por mim, nem pela Marina, nem pela diretoria da Secote. isso aqui foi um estudo feito pela assessoria jurídica da associação, então, não é uma coisa também que nós estamos só trazendo da nossa cabeça, porque, professor, não é isso, a gente não está criando isso aqui. Isso aqui é um estudo jurídico em torno do desenvolvimento da nossa carreira. Então, a tabela apresentada aqui na emenda, enviada pelo governador, ela corrige essa questão da estrutura. Mas a tabela enviada com valores, inclusive, que foi enviada para ser anexada ao substitutivo número 2, ela traz essa redução salarial como é possível. Como é possível. aqui a tabela do substitutivo número 2, que está apresentada no texto da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia, através da relatoria da deputada Beata Serqueira, ela já traz o nível 1 como licenciatura plena, ou complementação pedagógica, traz ali o acréscimo da certificação, que até então também não estava previsto, agora nessa tabela também enviada pelo governo veio. E na tabela do substitutivo 3, apresentado pela Comissão de Fiscalização Orçamentária, a gente traz de novo lá o nível de licenciatura curta, mas já atendendo também essa emenda enviada pelo governador. Então, há de se pensar. A tabela vai corrigir a estrutura da carreira, vai trazer segurança jurídica, porque até então, como a gente tivemos essa revogação de tabela, as tabelas ficaram aí nesse... negligenciadas mesmo. Cada ano a gente traz uma estrutura diferente, como é possível uma carreira caminhar dessa forma. E traz prejuízos. hoje nós não temos isonomia salarial entre os professores, porque nós temos professores que foram posicionados corretamente, de acordo com o andamento das tabelas, por via judicial, e nós temos professores que não, que estão lá, sujeitos a essa indefinição do que é tabela e como essa tabela vai andar. Temos professores que foram posicionados judicialmente e que hoje estão lá no nível dois, que é a especialização e que ele, professor, que tem a especialização, mas ele deveria agora estar na plena para ele ter uma próxima promoção para a especialização, então ele já vai ter esse nível suprimido da sua carreira. Então, isso é uma situação muito séria, que é preciso pensar aí como que o PL, a discussão desse texto, pode avançar em relação a essa situação. Uma outra coisa, outras situações que foram apresentadas foram referentes à carga horária dos especialistas, que hoje não têm a possibilidade de ter extensão de carga horária, de seis horas na sua carga horária, prática que já existe na Secretaria de Estado de Educação. E o que isso representa para a categoria? Isso, para os especialistas, representa não só a expansão de carga horária, expansão também de remuneração, mas é interessante para esses servidores e também para a instituição, que tem um servidor que vai ter uma maior permanência na escola, com maior tempo de dedicação ao trabalho, que conhece a estrutura e funcionamento das escolas e que estão contribuindo diretamente para os bons resultados alcançados. Então, essa possibilidade da extensão de carga horária do especialista, também contemplado nesse substitutivo número dois, é muito interessante que permaneça, muito interessante que ele retorne à discussão, porque tem um ganho importante para esses servidores. E também não é uma novidade, é uma prática que já existe. Outra coisa, outra situação em relação aos especialistas da educação básica é que, na progressão das carreiras desses servidores, o salário, a remuneração desses trabalhadores, ela está espelhada na licenciatura plena do professor. Então, com todo esse encaminhamento da licenciatura plena do professor nessas diferentes tabelas, compromete também a remuneração do especialista. Tem um impacto indireto, mas também, e aí a gente deixa de ter uma isonomia entre especialistas e professores, cargos que estão hierarquicamente no mesmo nível. Outro dispositivo importante é a questão da certificação. E eu queria trazer também, então, vou trazer por último aqui, que eu já estou, a questão da carga horária dos professores do Ensino Fundamental 1. Ali é o grado curricular, o quadro curricular, onde a gente tem no Fundamental 1 anos iniciais, 25 aulas semanais. Dessas 25 aulas semanais, quatro aulas são aulas especializadas, ensino religioso, educação física e inglês. Portanto, na carga horária dos educadores do Fundamental 1, o professor regente, que está ali em amarelinho, ele trabalha com 21, 21 aulas, então, 21 módulos, aulas, horas, aulas. E na hora da remuneração... Volto. Volto. Então, nós temos, são cinco horários por dia, cinco dias na semana, 25 horas aulas, dessas 25 horas aulas, ensino religioso, língua inglesa e educação física, que totalizam quatro aulas com professores especializados, 21 horas aulas com os professores regentes de turma. Mas esse azulzinho ali, o professor continua na escola. O professor continua na escola, ele está ali cumprindo o módulo 2, ele continua na escola, ele não está fora da escola, não. Mas aí a gente tem a carga da... Então, para esses educadores, eles têm como jornada de trabalho semanal 21 horas aulas, porém, para a remuneração, são consideradas 18 horas de trabalho. Então, o que nós buscamos e reivindicamos é a consideração do quantitativo de horas aulas para fins pedagógicos e para fins de pagamento e remuneração. E aí a gente tem uma situação muito grave que todo início de ano esses professores do Ensino Fundamental 1, como todos nós, Fundamental 1, 2, médio, nós precisamos assinar um termo de opção remuneratória, onde a gente coloca lá quantas aulas que nós vamos trabalhar semanalmente, quantas aulas são de extensão de cargo horário, quantas aulas são de exigência curricular. E esses educadores do Fundamental 1, anos iniciais, vale lembrar que são anos iniciais, primeiro ao quinto ano, eles assinam um documento de que eles trabalham 18 horas de aula, sendo 16 horas do cargo básico, mais duas horas de exigência de jornada. E aí sempre há questionamentos, sempre há perguntas em torno disso, servidores que, eu não posso assinar um documento que não representa a minha carga horária de trabalho real, não, tem que assinar, porque senão não recebe pagamento. E aí as pessoas assinam esse documento. E aí, então, só para concluir, a ampliação quantitativa, ela precisa ser precedida também de garantias de valorização e fortalecimento da carreira. Isso vai contribuir para essa educação de qualidade, para reconhecimentos profissionais e para buscar correções, soluções para os problemas e distorções que existem nessas carreiras do Colégio Tiradentes. Então, é isso. Quero agradecer e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e fizerem necessários. Obrigada. Obrigada, Ana. Lembrando que as apresentações ficam disponíveis no portal da Assembleia, só consultar essa audiência pública. Eu vou passar agora as considerações do Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do DIES e do CINDIUT. Quero agradecer ao Diego pela presença e aí te passo, então, para as suas considerações. Bom dia, boa tarde a todo mundo que está presente aqui. Agradecer o convite em nome da... O convite feito para a deputada Beatriz cumprimentar todo mundo presente na mesa, o deputado Sargento Rodrigues, a Kênia, a Fernanda, a Ana Carla, o coronel Sandro, a todo mundo que está presente aqui, o Major Glauco, e as demais pessoas presentes que estão nos assistindo aqui. Bom, eu inicialmente queria... Vou falar um pouquinho, minha apresentação, ela não vai ser muito extensa, mas é basicamente um pouco na lógica do que foi dito ali pelos representantes do governo, porque deu para entender que eles explicaram do quantitativo de cargos que existe na organização e, de acordo com o quantitativo de cargos que tem dentro da Secretaria de Educação, eles explicaram tanto são efetivos, então, daqui eu não posso tirar cargo nenhum, tantos são contratados, tantos estão para aposentar que pode prover concurso, tantos estão substituindo servidores de licença, então, dali não pode tirar cargo, enfim, no geral, eles estavam explicando de onde poderiam estar retirando cargos dentro da educação, mas, no final das contas, o total é o total de cargos existentes dentro da Secretaria de Educação, já temos que entender isso também. Então, assim, aí, como já foi dito, só demonstrando aqui, eu não considerei, no caso, os diretores, é só para mostrar a quantidade de cargos onde tem, onde não tem, onde foram sendo retirados os cargos e já está presente no projeto de lei lá, tanto substitutivo e tudo mais. Aqui, também, apresentando a informação do mês de julho, que é o último dado da Folha no site do Tribunal de Contas que está disponível, então, a gente vê lá que, provavelmente, os dados que isso serão estão um pouco mais atualizados, porque isso tem acesso todo ao sistema em tempo real, mas, em julho, os dados são parecidos, eles falaram em 66 mil, em julho, tinha quase 70 mil efetivos, no caso do PEB, que hoje tem 99 mil temporários, em julho, tinha 95. Então, só para a gente ter uma ideia, então, assim, a gente está fazendo algumas análises com base nesse último dado disponível, para poder entender um pouco. E aí, que é onde eu queria mostrar um pouco dessa questão, dessa lógica, de que fala, na legislação, são 165 mil cargos, hoje, no caso, em julho, a gente tinha 164 servidores, tanto efetivos como concursados, ou seja, ali, então, a gente teria uma margem em relação à legislação, que é o total de cargos que prevê a lei, de faltando um pouco menos de mil servidores na educação, que para atingir o limite que está previsto na lei. E o que o projeto de lei está fazendo é estar reduzindo esse valor total, sendo que a gente tem, em julho, tem no dado, o número de servidores maior do que a proposta do PL. Então, se hoje tem, no dado deles, que foram 165 mil cargos, estão prevendo reduzir para 160. Então, você tem, hoje, o número de pessoas trabalhando como professor na educação básica maior do que a proposta prevista pelo governo do total de cargos. Então, aí a gente vê também um pouco dessa incompatibilidade. Tem aonde tirar, porque tem um cargo vago, não sei o quê, mas o cargo vago deveria, a gente vê, eu entendo a questão dos que estão para aposentar e tudo mais, que vai ser substituído, mas, em tese, se fosse considerar mesmo cargos vagos mesmo do total previsto na ação com o que existe hoje, são menos de mil. Menos de mil, faltam mil cargos para atingir o total. E aqui, para cada carreira, a gente tem que lembrar, por exemplo, no caso dos ASBs. Os ASBs é uma carreira onde ela é praticamente 100% de contratados. Nos últimos dados, a gente vê que no caso tanto de professor e PEB, um pouco mais da metade, mais de 50%, são de contratados. E o que eu queria estar mostrando um pouco com relação a isso, porque, em todas as carreiras, com o total previsto no PL, o número de servidores vai estar maior do que o número previsto de cargos existentes para cada uma das carreiras. Então, Sargento Rodrigues, quando você falou da questão da discussão que teve sobre demissões, isso não quer dizer que, por estar esse acesso, que ela vai chegar e vai chegar demitindo todo mundo. Mas a gente tem que entender como é que pode funcionar essa lógica. Porque vocês têm conhecimento da existência do projeto Mãos Dadas e do projeto Somar aqui implantado pelo governo do Estado. Que o projeto Mãos Dadas, para quem não sabe, quem está assistindo e não sabe, é repassar para as escolas municipais, para as prefeituras, escolas estaduais. E o projeto Somar é entregar para a iniciativa privada a gestão das escolas. Tanto no projeto Somar, no projeto Mãos Dadas, não é obrigatório que o servidor seja encaminhado para essa escola e assuma lá. E, no caso dos contratados, os contratos são encerrados. Então, nas escolas onde tinha servidor contratado, já teve uma redução de cargos. No projeto Somar, os professores que trabalham atualmente nas três escolas são todos contratados via CLT pela empresa participante. Então, a gente está aí numa lógica de redução do número de cargos, de redução do número de escolas estaduais e, quando você vê a proposta de redução do número de cargos na educação básica, você está falando o quê? Sinalizando para um futuro de que eu não vou precisar desse quantitativo. Eu não vou precisar desse quantitativo porque eu estou reduzindo o meu número de escolas. Então, as demissões vão começar a ver o quê? Porque, na hora que for começar a adequar, isso aí é só não vai renovar os contratos. Os contratos não serão renovados. Então, como a Fernanda, a secretária de junta, disse, que lá em 2004 foi feita uma estimativa de margem de expansão para o número de servidores, cada um fez de alguma metodologia, e o que a gente vê na proposta do governo, no plano de governo, que está sendo colocado em prática nessa proposta, é diferente. Em vez de pensar no aumento da expansão do ensino, a gente tem a redução. Então, o planejamento para o futuro, para os cargos, é de redução do número de cargos, não é de expansão. Tem a margem, mas tem uma certa margem que tem que ter, mas quando a gente tem uma redução do número do total de cargos que tem que estar disponibilizado, sendo que você tem mais servidores trabalhando, alguma hora esse ajuste vai ter que chegar. Então, essas políticas que estão sendo implementadas, uma hora vai chegar. Então, querendo ou não, você não vai ter a substituição de servidores efetivos por servidores concursados, porque você está com, no seu planejamento, redução do número de escolas. Então, o que você está falando para o futuro é o quê? Que nós vamos reduzir mesmo, então, nós vamos encerrar contratos no longo prazo. é essa que é a iniciativa que deixa a entender que essas medidas estão sendo tomadas pelo governo. E aí, eu queria lembrar, também, o que foi dito pela Kenia, pela subsecretária, de que foi uma recomendação da AGE, da Advocacia Geral do Estado, para a extinção de cargos compatíveis com os que estão sendo criados. roca é recomendação, não é obrigação, não há legislação que fale, obrigue, que tem que ser reduzir cargos, educação básica para criar cargos no colégio Tiradentes, isso é uma recomendação, tanto que, no caso, por exemplo, um projeto de lei da extinção da FUCAM criando cargos na SEGOV, que são coisas completamente incompatíveis, não teve problema essa questão da falta de compatibilidade. Não foi um problema isso. Então, tem outros lugares também, a não ser além da educação, que a gente pode estar trabalhando com relação a isso. Então, o que a gente pode ver, considerando o total de cargos existentes nas legislações com o total de cargos ocupados, sejam eles contratados ou efetivos por grupo de atividades. A gente tem um total, com exceção da educação, porque vocês viram que a gente tem um número de cargos maior do que do que o quantitativo existente. Então, nós temos algo em torno de 15 mil cargos que não estão sendo ocupados. Existe na educação o quantitativo ou o ocupado está menor do que o existente. Então, são 53 mil, quase 54 mil cargos existentes na educação, sendo ocupados por 38, vou arredondar por 39 mil. ou seja, tem outros lugares onde se pode estar fazendo esse tipo de estudo também, além da educação. Não é só na educação que pode ser retirada, apesar da AGE recomendar, não é obrigatório. Então, aqui, eu não vou falar, passar por uma, mas vai ficar, eu coloquei na apresentação porque vai ficar disponível, aí tem, por cargo, dentro das carreiras dos grupos de atividades, onde estão o número, o nome dos cargos que podem ser, porque aqui, no total, nós temos só o total do grupo de atividades. Então, nós não... Então, nós temos de onde tirar também. Pode ser outras discussões com outros problemas, mas, para uma educação de qualidade, que é o que o pessoal quer, nós temos previsão de expansão, pelo menos do ensino médio, enfim, aí você vai começar a limitar o recurso. Porque o recado que vem sendo centralizado com o conjunto da obra, que é realmente de redução do enxutamento da educação básica aqui em Minas Gerais, com redução do número de escolas, com redução do número de servidores que trabalham nessas escolas, e o primeiro passo também está sendo mostrado aí. Porque, se não for nada disso, qual seria o problema? Então, vamos ver onde, no Estado, por exemplo, outras secretarias, outros órgãos, que a gente pode fazer essa redução, que não haverá tanto impacto social. A gente pode fazer isso, qual é o problema? porque agora vai se apegar a uma recomendação da GE, sendo que, em outras situações de extinção e criação de cargos, mesmo com incompatibilidade, mesmo sendo cargos incompatíveis, não são similares, isso aconteceu. Isso aconteceu. Ou seja, a questão da recomendação da GE é simplesmente para tentar defender uma tese de redução da educação pública. local dos 5.400, tem 15 mil lugares que podem ser verificados. 15 mil cargos não ocupados que podem ser verificados. Qual é o problema disso? Porque vamos focar só na educação. Então, que é o que está sendo previsto e orientado no projeto, no substitutivo número 2, que acho que talvez seja essa, se eu entendi bem a fala inicial da deputada quando abriu a sessão aqui, é tentar entrar no consenso. Então, vamos ver outros lugares onde isso pode acontecer, que não vai ter problema, que não prejudique ninguém. Fica tanto o colégio tiradense quanto a educação básica com as suas estruturas preservadas. Então, não seria problema. Então, é bom mostrar também onde estão outros cargos não ocupados. Então, por que não faz um levantamento onde estão da mesma lógica que foi apresentada pela secretária adjunta, a Fernanda, de outras áreas? Ah, porque a Gé recomendou? Não, vamos fazer, porque tem de outro lugar. Podemos preservar a educação. Porque não sabemos se no futuro, pensando em longo prazo, não sabemos se em 2026, por exemplo, 2026, quem vai ser o futuro governador. Ele pode simplesmente, por exemplo, extinguir o projeto, somar o projeto mãos dadas, e pedir os servidores de volta. Aí nós vamos ter outro problema, onde vamos colocar o número de carreiras que vai estar muito menor do que o existente. Então, vai ser um problema para o futuro governador se ele não caminhar na mesma linha de pensamento do atual governo. Então, pensando em longo prazo, temos que pensar, temos que deixar essa margem. Então, não tem necessidade de fazer essa redução dentro da educação básica. Então, era só isso mesmo. Eu já estava no final mesmo. Diego, eu agradeço também. Vou passar agora para as considerações do coronel da Polícia Militar, Sandro Vieira Corrêa, que também é diretor da Educação Escolar da Polícia Militar. Ele também está representando nessa audiência o coronel da Polícia Militar, Carlos Frederico Ottoni Garcia, que é comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Coronel Sandro, é um prazer tê-lo conosco aqui na Comissão de Educação mais uma vez. Eu passo a palavra para o senhor para trazer sua contribuição ao debate. Senhora deputada, presidente dessa audiência, venho aqui cumprimentar todos em nome da senhora, em nome do seu deputado aqui, Rodrigues, também a senhora Fernanda, a senhora Kenia, a senhora Ana Carla e o senhor Diego Severino. Além do Major Glauco, todos que estão presentes e aqueles que nos assistem remotamente. é como a senhora deputada disse, eu sou o Coronel Sandro, diretor de Educação Escolar da Polícia Militar, e estamos aqui para tratar sobre o PL 406. É um local devidamente adequado para essa discussão, para esse debate, para esse crescimento e para essa tempestade de ideias que nos levam a uma situação de... um denominador comum, não é? Resolver essa situação dos cargos que precisam ser regularizados na Rede Tiradentes. E aqui eu vou fazer um histórico rápido da Rede Tiradentes. A Rede Tiradentes nasceu como um colégio há 75 anos, com o empreendedorismo e a visão do nosso tenente à época, a Argentina Madeira, para fazer a alfabetização de policiais militares, deputado. Porque os nossos policiais não eram alfabetizados, a maioria deles. Então, isso aí, viu-se que era uma ideia boa, que melhorou a prestação de serviço à comunidade e, com o tempo, passou a atender também os dependentes dos nossos policiais militares. A Rede Cresceu, hoje temos 30 colégios, quase 25 mil alunos, a gente representa 1,5% da educação do Estado como um todo, e, às vezes, são pontos de vista, nós tivemos todas as falas técnicas aqui, e eu vou tratar dessa questão mais dos colégios. Hoje, a nossa rede, ela atende 25% dos nossos alunos, são alunos que não têm nenhum tipo de parentesco com policiais militares, bombeiros militares. É pela afeição, pelo interesse dos pais, que gostam da estética militar. Então, nós temos aqui público de todas as possibilidades. Nós temos também a questão de seis colégios nossos que estão no interior, que atendem mais de 50% do seu efetivo, também de pessoas que se interessam pelo tipo de ensino, pela nossa rotina, pela nossa estética, e isso também é um ganho muito grande para a sociedade. Isso aí eu vejo, às vezes, a gente fala em extinção de cargos, o termo correto não seria transferência, que é de educação para educação. É claro que existem os termos técnicos, mas eu vejo mais pessoalmente como transferência, porque nós não vamos vincular esses cargos a nenhum tipo de projeto, ou seja, há um fator diferente daquilo que é a educação básica, ou seja, o ensino fundamental 1, o 2 e o ensino médio. É para a atividade fim mesmo. Nós temos também a questão de hoje da importância do colégio na fixação de tropa, porque nós temos partes do Estado em que o custo de vida é muito alto, por exemplo, na região de Postos de Caldas, que tem muito assédio dos nossos profissionais, dos mineiros em geral, nas indústrias de São Paulo. Então, não é interessante para o policial militar trabalhar ali, porque o custo de vida é mais alto. Então, o colégio se torna um elemento de fixação de tropa, e em outros locais do Estado também. Hoje, nós temos a necessidade premente, nós tivemos formatura de soldados agora recente, que hoje, antigamente, na minha época, na época do senhor também, nós não podíamos casar, fazer o curso, só casarmos depois do curso. Era proibido, tinha que entrar solteiro. Hoje não, hoje o... O candidato ao concurso já pode ter casado, já pode ter os filhos dele, mudou. Então, eles já trazem, esses filhos já querem já o benefício do tiradentes, normal, se temos esse recurso, por que não atender? Só que agora nós entramos numa situação que os colégios estão todos cheios, estão com capacidade máxima. Nós precisamos, então, da regularização desses cargos e também precisamos de uma ampliação do colégio. Nós temos uma questão emergencial, que é o vetor norte da RMBH, que nós temos lá vários pedidos, centenas, eu vou dizer até a questão de milhares de pedidos com relação à região de Venda Nova, o vetor norte ali, Santa Luzia, então Santa Luzia é uma alternativa para a fixação de um colégio, para a criação, também Ribeirão das Neves, nós temos vários militares, tanto policiais como bombeiros, também trabalhando naquelas regiões e morando, passaram a morar. Nós temos a situação também de policiais militares que precisam ser movimentados, transferidos ao longo da carreira ou em decorrência de curso. E, com a nossa atuação em rede, o aluno, ele chega naquele colégio de destino, na mesma unidade, no mesmo capítulo, e essa atuação em rede é muito importante para dar mais tranquilidade àquela família que foi transferida, ou seja, diminuiu o trauma, que às vezes a família já tem sua residência, já tem toda a sua vida naquela localidade, quando é transferida ele tem que ter o mínimo de alento. E esse aí é um alento à nossa tropa. Então, seria muito importante a gente conseguir. Nós temos uma região que não tem colégio nenhum, que é o Nair. Então, é uma demanda, é divisa ali com outros estados, essa é uma demanda nossa da criação de um colégio em Unaí. Nós temos essa demanda, como eu já disse, de posse de caudas e outras, mais ou menos sete emergenciais e outras para o futuro próximo, e também ativação de salas ociosas. Hoje nós temos um prédio maravilhoso que ficou pronto ali em Montes Claros, com dez salas. Nós conseguimos ocupar três porque não temos cargos para ocupar as dez. Então, sete salas vazias, ociosas, num prédio novinho. E o pessoal lá tem razão em reclamar, em nos cobrar. Nós estamos aqui para tentar resolver. E nós temos outras salas também ociosas e outras escolas. Temos dois colégios que estão em vias de finalização de construção. A gente deve inaugurar o de São João del Rey em janeiro. E temos também o de Uberlândia, que deve ser na metade do ano que vem. São colégios grandes, colégios que vão ter mais salas. Então, a possibilidade de absorção de mais alunos é muito grande e será uma realidade naquela época. Uma já para o ano letivo de 2025. E temos também a situação de, às vezes, militares que estão na rede pública, com os filhos na rede pública. E pode acontecer, e já aconteceu, e são vários casos que eu já recebi lá no meu gabinete, de militares que o filho está estudando na mesma sala ou no mesmo colégio com aquele agente em conflito com a lei que ele prendeu. E fica desconfortável. Fica aquela sensação de ameaça diária. Deixamos de atender? Não. Atendemos, mas não atendemos com qualidade, porque está lá em Venda Nova, eu tenho que atender no Argentino de Madeira, porque o Minas Caixas está cheio, está com a capacidade máxima. E eu não consigo, eu gero uma despesa para quem é militar, a despesa do transporte. Então, eu não atendi com qualidade. Então, é a nossa ideia atender com qualidade, atender setorialmente, e atender também os outros rincões do Estado que não possuem os colégios, e muitos aí clamam por esse atendimento. E atendemos também, nós não temos na nossa estatística também, filhos de representantes de outras forças, da Polícia Civil, da Polícia Penal, eles não estão na nossa lei de prioridade, mas, havendo vaga, nós conseguimos atender. E outros também segmentos do próprio governo, quando a gente tem essa disponibilidade. A gente aqui está pedindo ajuda, porque a gente quer regularizar esses carros, a gente está pedindo apoio, ajuda, porque a gente precisa disso. E como eu falei, tudo é educação, do nosso ponto de vista. A gente sabe das peculiaridades de cada pasta, das questões técnicas, mas nós precisamos urgentemente resolver essa situação, passar esse projeto de lei, que viram a lei, e, aos poucos, nós vamos resolvendo a situação dos nossos colégios, das vagas ociosas, das salas ociosas, vagas ociosas, perdão, corrijo, das salas ociosas, e daqueles pontos, chaves, daqueles locais estratégicos em que nós temos que criar os colégios. Muito obrigado. Coronel, eu que agradeço. O senhor foi muito didático em explicar mais uma vez. O senhor já havia sido, a gente já teve uma primeira audiência, nós já nos reunimos, eu tive a oportunidade de ouvir o diagnóstico das necessidades, então, eu quero agradecê-lo, até porque o senhor foi muito didático em explicar, do ponto de vista da corporação, as necessidades da importância do projeto 406. e eu quero fazer um pedido ao senhor, se possível, que o senhor sempre leve, que o meu compromisso é com a defesa do serviço público. E o nosso esforço aqui, como parlamentar, é para que nós possamos aparar as arestas necessárias para que seja um projeto bom, mas que não cause nenhum prejuízo a nenhum outro setor. Então, tem todo o meu respeito, e eu estou muito empenhada para que a gente possa resolver. Nós vamos entrar na próxima fase, antes de eu fazer umas questões, deputado, nós vamos entrar na última fase dessa audiência, a fase que eu vou chamar de para-casa. Sou professora alfabetizadora, professora primária, então, a gente vai ter uns para-casas aqui. Eu quero exibir os documentos que eu recebi, porque eu quero fazer isso de forma didática, porque eu vou repetir, gente, tem como a gente resolver e a gente avançar. Tem como a gente conseguir fazer a mediação para que o projeto tramite rápido, que as coisas se resolvam e que vocês tenham a devolutiva necessária para o concurso. O major me explicou, o major Glauco me explicou a questão do concurso, que também está para sair o edital, a Kênia colocou aqui pela CEPLAG isso também. Então, a gente tem como avançar. para resolver. Então, eu estou fazendo isso de forma pública, porque eu acho que é o melhor lugar, o espaço público, por isso que é uma audiência pública. O primeiro documento que eu recebi, que eu recebi essa semana, porque aqui na Assembleia, então, o projeto, nesse momento, está na... está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vamos entender a dinâmica de um projeto de lei. porque, às vezes, quando falta determinada informação, as pessoas ficam com informações truncadas, ou... não é truncadas, não é a palavra certa, um pedaço da informação, e aí cria uma avaliação com um pedaço da informação. Então, vamos ter todas as informações. O projeto de lei, ele está, nesse momento, na última comissão, antes da votação no plenário, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A última reunião da comissão aconteceu nessa... Hoje é quinta, essa audiência acontece na quinta-feira. A reunião, então, aconteceu na quarta, em que o parecer foi apresentado pelo relator, que é o deputado Zé Guilherme, e eu pedi vistas do parecer. Para que a gente pede vistas? Tem vários motivos para a gente pedir vistas. Eu pedi vistas ontem para que eu pudesse conhecer o conteúdo do projeto, porque é um projeto complexo, e pedi vistas considerando que nós tínhamos essa audiência e que está todo mundo aguardando essa audiência, inclusive a própria Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A partir daí, então, uma nova reunião vai ser chamada e o projeto está lá na fase de votação na comissão. Como é a última comissão, depois dessa comissão, ele vai para a votação em plenário. Então, eu recebi, no início dessa semana, alguns documentos do governo, e é por isso que eu estou chamando essa fase de para-casa, porque tem o que a gente pode fazer para que a gente possa avançar. E, de fato, quando se apresentam dados sem uma planilha, as informações ficam dispersas. Então, eu vou suprir essa dispersão também, apresentando os documentos que o próprio governo nos enviou. Pode passar. O primeiro documento é um documento... Então, vamos tentar resolver. Então, vamos tentar resolver, porque eu preciso desses documentos para dar continuidade à minha fala. Tem como resolver? Tem entrevista, gente? Estou falando aqui, ninguém me falou que estava com problema. Eu vou suspender os trabalhos por dois minutinhos só para resolver esse problema técnico aqui. Os trabalhos estão suspensos. Eu recebi essa semana, se não me engano, na terça-feira, os documentos que eu estou disponibilizando. Vou solicitar que eles sejam anexados à tramitação do projeto de lei que está aqui na casa. Foi, só estou confirmando, foi na terça-feira mesmo. Isso mesmo. Então, são documentos que eu acho que é importante que todo mundo tenha disponibilização. Foram documentos que foram produzidos por diferentes setores do governo a partir do parecer que nós aprovamos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Antes disso, se nós todos pegarmos o nosso celular e formos lá no portal da Assembleia Legislativa e digitar PL400, é número, lá na tramitação de projetos, 406, nós vamos ter toda a tramitação do PL406. Eu acho isso didático para nós compreendermos os tempos do processo legislativo. Eu rapidamente fiz aqui. Entre o projeto ter sido publicado, ou seja, ter sido recebido aqui na Assembleia, que foi em março de 2023, até o governo corrigir o que ele chama agora de erro material, que foi retirada do nível de doutorado da carreira do PEB, do professor de educação básica, foram sete meses. Então, alguém poderia ter agido nesse período, não é? Porque a agilidade da tramitação só está sendo cobrada da professora aqui da Comissão de Educação. Mas o PL ficou sete meses parado enquanto o governo não encaminhou à correção de um erro, que, segundo o governo, era um erro material, que era a retirada do nível de doutorado da carreira. A mensagem do governador só chegou em outubro. Então, nós ficamos. O projeto ficou parado de março a outubro, parado assim, ficou aqui, sem votação em comissão. Enquanto foi em outubro, o governo encaminhou esse erro, essa questão do que hoje o governo falou que é um erro material. O projeto chegou na Comissão de Educação em abril. Eu aprovei pedido de informações em abril. O pedido de informações foi aprovado pela Comissão de Educação no dia 17 de abril. O governo só, as diligências só foram cumpridas no dia 29 de agosto. Abril, agosto. Vocês fazem as contas de quanto tempo o governo demorou para responder os questionamentos para a organização do parecer pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quando as diligências foram respondidas, eu realizei as duas reuniões com a direção do Colégio Tiradentes, a reunião com a Associação dos Oficiais Militares e do Corpo de Bombeiros, e nós produzimos o parecer que foi votado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Se você somar tudo, quantos meses ficaram sob a responsabilidade do governo? Um ano? Um ano de tratativas e questões que o governo deveria ter tido agilidade e o governo não teve. Então, a tramitação está lá no portal da Assembleia. E aí, nós recebemos essas devolutivas, que foi a análise do substitutivo. Eu estou chamando de para-casa esse momento que nós estamos fazendo aqui da comissão, porque tem o que fazer. E tem questões que não precisam ser feitas, e que podem ser superadas. E eu estou fazendo isso publicamente para que nós possamos ir avançando. Então, se eu não me engano, esse é um documento que ele é da... Esse meu documento é da CEPLAG, e que faz aí uma análise, então, artigo a artigo das questões que foram análise, do substitutivo número 2. O substitutivo número 2 é o da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologias. O primeiro artigo, analisado pela CEPLAG, diz respeito à alteração do quantitativo de cargos criados para as carreiras do Colégio Tiradentes. Gente, vamos esclarecer, então, que eu recebi o diagnóstico da real necessidade do Colégio Tiradentes. E coloquei exatamente como eu recebi. Se as necessidades mudaram, ou se quer-se fazer um quantitativo maior para ter uma margem e não precisar depois voltar para a criação de novos cargos, ok, isso não é um problema. Mas o substitutivo número 2, ele foi feito, os números de cargos foram, o número de cargos foram apresentados de acordo com o diagnóstico que eu recebi da real necessidade da ampliação concreta dos colégios tiradentes. Mas se mudou a necessidade ou se quer fazer do projeto original do governo, isso não é uma dificuldade. Mas eu quero, inclusive, prestar contas de onde eu tirei os números do substitutivo, do diagnóstico que me foi apresentado da real necessidade, não só da expansão. foi a partir do diagnóstico. Então, é importante esse primeiro ponto. Aí, na sequência, vem a análise do artigo 1º e do artigo 2º, então, o número de cargos proposto no substitutivo foi de acordo com o diagnóstico que eu recebi, que está aqui comigo. Mas quer ter uma margem maior, o diagnóstico mudou, desde que eu apresentei o substitutivo até ele chegar na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vamos seguir. Isso não é um problema. Aí vem a análise dos artigos 5º, 6º e 7º, afirmando de que eu teria partido de premissas equivocadas, porque a extinção originalmente proposta contempla apenas cargos vagos. Portanto, não gera desemprego e não implica nenhuma redução no quadro atual de profissionais de educação básica. Os cargos estão ocupados. Eu queria muito que todo mundo prestasse atenção. Tem uma parte que eu xeroquei e vou entregar para todo mundo que está aqui. Eu queria que a gente prestasse atenção no conteúdo. Os cargos que estão sendo propostos à extinção hoje estão ocupados. Nós podemos fazer o exercício coletivo aqui. De onde vão sair esses cargos? Alguém topa fazer isso? Qual é a SB? que deixará de existir ano que vem? Nós podemos fazer isso coletivamente, aqui, se vocês quiserem, ao vivo. Mas os cargos hoje estão ativos. Estão dados do Tribunal de Contas, são dados... Eu vou distribuir o documento da Secretaria de Estado da Educação. Os cargos estão ativos. Os cargos hoje estão ativos. Por isso, o meu esforço de buscar outros cargos que não estavam ativos. Eu acho que nós poderíamos estar somando esforços dentro do Parlamento para pressionar o governo do Estado a fazer um levantamento dos impactos, se não é de todo o meu substitutivo, de parte, pelo menos. Porque o governo não fez o estudo de impacto, poderia ter feito. Poderia ter feito, inclusive, para dizer, deputado, o que você está propondo? Substituir? o impacto é menor, não é possível, mas sequer o impacto foi feito. Eu acho que aqui dentro do Parlamento o governo tem a sua função, mas eu acho que dentro do Parlamento nós poderíamos estar nos esforçando para pressionar o governo, porque aí nós vamos escolher que horas nós acreditamos no governo. O governo afirma que as mudanças no IPSM são necessárias. o governo afirma que não vai gerar desemprego e nem impacto na educação básica, a extinção de cargos. Eu escolho qual é a afirmação do governo que eu vou acreditar e qual é a afirmação do governo que eu não vou acreditar? A nossa escolha é baseada em qual premissa? De quando nós achamos que vai gerar problemas e quando nós achamos que não vai gerar problemas. Vamos seguir para os próximos artigos. Aqui também, aí é onde fala que não vislumbramos possibilidade de incorporar as alterações propostas do artigo 5º que alcançam carreiras de diversos órgãos sem qualquer estudo de impacto ou viabilidade. Por que não pode fazer o estudo? Por que não roda esse estudo lá na CEPLAG? Para nós, inclusive, compreendermos qual é o real impacto? Porque, quando se quer superar determinada origem de uma alteração, manda a emenda. O governador mandou a emenda para a fiscalização financeira para a questão da tabela. A subsecretária Kênia explicou isso aqui. Então, quando se chega em um consenso, o governador manda a emenda e supera. E supera. Há outro problema. Outro óbice para a aprovação da proposta é a falta de correlação entre a natureza e a atribuição dos cargos extintos e criados, contrariando o entendimento da Advocacia-Geral do Estado em relação às possibilidades de criação de cargos. O comandante-geral da Polícia Militar afirma a mesma coisa. Mas e quando o governo propôs a extinção dos cargos da FUCAM, não tinha relação também, não? Os cargos eram da FUCAM, o governo precisava criar outras secretarias, outros cargos em outros lugares. E, no final, a negociação aqui foi essa. A negociação foi essa. A FUCAM não foi extinta, mas os cargos da FUCAM foram extintos porque o governo precisava dos cargos para a reforma administrativa em lugares que não eram correlatos. A FUCAM não é a mesma coisa da... O que foi criado? Cargos na Segov? Foi criado a Casa Civil? Foi criado... A Secretaria de Comunicação foi criada nessa última reforma também? Vocês se lembram? Sim? Comunicação com o FUCAM é igual? Não. Completamente diferente. Então, utilizar critérios de acordo com a conveniência é o que me pareceu nessa análise. vamos continuar aqui. A ampliação do quantitativo de cargos distintos de diretor de escola, que foi um lugar que nós identificamos que tem cargos vagos, que não são ocupados e que poderiam ser utilizados para a expansão do Colégio Tiradentes. Aí, a avaliação é que entendemos que não é viável porque, sem avaliar previamente os impactos junto à Secretaria, por que não avalia os impactos? A Secretaria sabe quantas escolas ela quer criar, não sabe, não? Elas têm um planejamento da expansão da rede e não tem, não? Então, ela sabe o impacto. Ela vai precisar de mais cargos de diretor de escola que hoje estão vagos? Ela sabe. Ou, pelo menos, deveria saber, mas eu acredito que saiba. Supressão da previsão de instrumentos de colaboração entre unidades do Colégio Tiradentes e entidades privadas. Aqui não tem nenhuma consideração, mas eu mesmo faço. Foi para proteger o Colégio Tiradentes. Vocês querem que a Assembleia aprove uma lei autorizando o Estado a fazer parceria privada? Vocês querem mesmo? Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês querem isso mesmo? Para que depois a parceria privada venha o quê? Uma OS? Uma OSC? Um esquema de privatização que toda hora eu vejo o Sargento Rodrigues batalhando para proteger o sócio-educativo? Ontem o veto não foi derrubado. E foi a segunda ou terceira vez que a gente vota sobre isso aqui na casa para proteger setores que estão avançando parceria público-privada na segurança pública. Vocês querem que tenha a legislação do Estado autorizando parceria privada? Eu vou deixar a pergunta. Porque aqui também não tenho nenhuma consideração a respeito, não. Eu mesma que fiz minha consideração agora. E estou explicando do porquê que nós tiramos a possibilidade de avançar com parceria privada no Colégio Tiradentes. A extensão, previsão da extensão de jornada para especialistas da educação básica por até seis horas com pagamento do adicional de extensão de jornada. Aí eu acho engraçado, porque tem hora que usa assim, olha, está extinguindo o cargo porque é correlato, é da mesma área da educação. Aí serve o argumento. Para a gente tentar avançar em regras que existem na educação básica, aí não vale mais o argumento. A extensão para as especialistas, eu fiz a pedido do Colégio Tiradentes. É uma necessidade pedagógica do Colégio Tiradentes. Você não está criando cargo, você não está impondo despesa, você está possibilitando que dentro das necessidades pedagógicas, de acordo com projetos específicos, temporários, haja uma extensão de jornada, para vocês pararem também de explorar as especialistas sem remunerar. Porque elas têm que assumir um monte de tarefa, um monte de jornada, um monte de coisas além da jornada de trabalho, e o Estado não pode remunerá-las quando for o caso. É para atender questões pedagógicas do Colégio Tiradentes. A que ponto chegamos? da sindicalista cutista defendendo questões pedagógicas. É isso. Eu fiz a pedido. Eu não inventei da minha cabeça essa questão. Está bem? O artigo 14 fala sobre... Podemos seguir aí. A previsão do ingresso do nível 1 na carreira de professor de educação básica. Nós fizemos o que eu considerava uma atualização da legislação pela licenciatura plena. Aqui está dizendo que é preciso avaliar junto à PM se será mantido o ingresso com a licenciatura curta. Nós não temos licenciatura curta, mas não. Acabou. Vocês não querem resolver isso na legislação? Por quê? É a minha pergunta. Não existe licenciatura curta. Eu estou aqui com a LDB, eu estou aqui com pareceres do Conselho Nacional de Educação. Não vou ficar lendo, porque eu já estou me estendendo bastante. Não dá para corrigir? Não dá para... Corrigir não, perdão. Não dá para atualizar a legislação. Vocês não têm um concurso público agora? Vocês vão... O edital do concurso público vai ser para ingresso em quê? Não dá para acertar a legislação? Não dá para atualizar a legislação? Eu só fiz isso. Não existe licenciatura curta. Alguém me explicou, mas as pessoas que aposentam... Você não precisa ter um nível na carreira para contemplar as pessoas que aposentam, porque, se fosse assim, não poderia ter extinto o nível de ensino médio da carreira da educação básica. A função de preservar os direitos de quem aposenta não é manter o nível de licenciatura curta na carreira. Então, é um argumento que não se sustenta. Vamos seguir. previsão de utilização da certificação para promoção aos níveis que exigem pós-graduação, lato senso. Aqui está dizendo que a possibilidade de substituição desses títulos para certificação é uma medida que gera potencial impacto financeiro. É a mesma regra da educação básica. E tanto é que tem... Eu não compreendi muito bem, porque, depois, na emenda que o governador enviou, já tem a certificação. Porque a certificação é um dos pontos que as carreiras do colégio Tiradentes ficaram no limbo, lá na legislação do subsídio. É uma atualização. As tabelas da CEPLAG já tinham a certificação. É uma atualização. A previsão da contagem de tempo para a primeira promoção, que são oito anos. A educação básica são cinco anos, porque começam a contar quando você começa. É uma atualização da legislação, de acordo com o mesmo parâmetro. Cargos correlatos, é uma transferência de cargos. Mas pegamos o argumento e é de acordo com a conveniência, porque, para tentar trazer os cargos para uma similaridade, a atualização da legislação não é possível. Lá no artigo 18, que é sobre o reposicionamento dos servidores nas novas estruturas da carreira do pessoal civil na forma de regulamento. Vamos ver. Olha, eu só quero explicar. Eu não elaborei nenhuma tabela em anexo. Todas as tabelas do parecer que foi aprovada na Comissão de Educação foram fornecidas pelo Colégio Tiradentes. Eu não seria arrogante a ponto de começar a elaborar a tabela de uma carreira que eu estou tentando ajudar. Eu não elaboro tabela nem na área que eu atuo majoritariamente que é a Educação Básica. Eu não elaborei tabelas. Os anectos vieram do Colégio Tiradentes. Artigo 19. Previsão de promoção por escolaridade automática para o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo. Aqui eu acho que teve uma confusão. Nós não estamos propondo mudança nas regras de promoção. Se o entendimento aqui foi outro, por isso que eu estou chamando esse momento para casa. Então, vamos chegar no entendimento. Hoje, a regra do subsídio, quando você muda de nível, o que é mudar de nível? Quando você tem uma titulação a mais, você volta no seu tempo de serviço. Esse foi um dos grandes prejuízos da legislação de subsídio. Quando você melhora, ou seja, a sua promoção de nível te pune, tirando o tempo de serviço que você adquiriu na carreira. Na educação básica, isso está corrigido, atualizado. É uma atualização, porque a promoção. não serve de quase nada se você é obrigado a voltar sempre para o início da carreira. Por isso que ninguém aposenta com a letra P, na educação. Na segurança pública, vocês aposentam com a letra A? Porque na educação é o que acontece, porque está sempre puxando a gente para o início da carreira. Então, é uma correção de distorção. Aqui, quem produziu esse documento entendeu errado. Ou o texto do parecer nosso precisa ser melhor, precisa ficar mais explícito? Pode ser também. Mas aqui é o seguinte, quando você é promovido na carreira, a promoção é pela titulação, você não anula a sua progressão, porque é isso que hoje acontece com as professoras, com as especialistas da educação básica do Colégio Tiradentes. A questão da hora-aula para fins pedagógicos é que está dizendo possível impacto financeiro uma vez que a hora-aula possui duração menor que a aula considerada para pagamento. Todos nós, quando nos reunimos, entendemos que essa é uma questão de interpretação administrativa. Nós estamos tentando resolver o impasse de interpretação administrativa no texto da lei. Hoje, as professoras, regentes de turma do Colégio Tiradentes trabalham mais do que são remuneradas. Isso não constrange ninguém. deveria constranger. Deveria constranger. Nós deveríamos estar empenhados a superar uma interpretação interna administrativa. E, na administração pública, você não pode superar, às vezes, interpretações internas da vontade das pessoas. Que eu entendi que a direção do Colégio Tiradentes quer superar. mas é preciso ter uma definição mais robusta. E a lei é o lugar para isso. Hoje, vocês, vocês, governo do Estado, remuneram as professoras regentes menos do que elas efetivamente trabalham. Ah, mas tem interpretação, então vamos resolver na legislação? Está gerando impacto financeiro. Não? Está resolvendo uma interpretação? Esse era o objetivo. O anexo 21, sobre as alterações na carreira, desculpa, artigo 21, que é anexo 1 e 2. Eu vou reforçar. Eu não criei tabelas. As tabelas foram fornecidas. Tem o próximo documento. Vamos mudar para o próximo documento. Tem um documento que é... Pode colocar o documento do comando-geral da Polícia Militar, que é contrário ao parecer. Eu vou fazer um esclarecimento ao final. Porque os outros esclarecimentos eu já fiz quando eu estou fazendo essas explicações. Lá no final. É o final mesmo. É na penúltima página. Sobe um pouquinho. Olha. É no por fim. Exatamente. As outras considerações. Eu já fiz no texto, nessa outra avaliação do documento. Aqui, no documento do comando da polícia, fala que o artigo 22, o substitutivo 2, revoga alineado o inciso 6 do artigo 9 da lei 15.301. Qual seja? Aí muda. Observa o conteúdo aí. Primeiro começa falando do inciso 6 e depois aí muda, ou seja, aí vem para o inciso 4, para as carreiras de médico da área de defesa social e analista da polícia civil e continua. Eu não estou mexendo sobre isso, não. Teve um problema aí. Eu não estou mexendo no inciso 4, não. O inciso 6 é sobre carreira de PEB, não tem nada a ver com as outras carreiras que estão citadas aí. Então, quem fez o documento teve um erro. Vou ficar com o erro material. Porque ali é a carreira de PEB, o inciso 6. E o que nós estamos revogando é a licenciatura curta, é a atualização da legislação. Vamos agora no documento da Secretaria de Estado da Educação. Eu já tenho. Você está aí? Você está aí? Você está aí, que é doceso o documento? Você está aí. Agora nós vamos... Deixe-me ver se é esse aí. Deixe-me ver. Deixe-me pegar a minha aqui, que aí a gente... O próximo documento é o documento da Secretaria de Estado da Educação. Vou achar o meu aqui, que fica mais fácil. É esse mesmo. É esse mesmo. O documento começa sobre compreensão dos conceitos de cargos vagos e ativos. O meu parecer não entrou nisso, exatamente porque eu não tenho acesso às informações que são da CEPLAG, que são da Secretaria de Estado da Educação. o que nós identificamos. Os cargos ativos. O meu parecer, a tabela do parecer, olha, esses cargos hoje, existem pessoas ocupando esses cargos. Se são efetivos, se são contratados, se são passíveis de nomeação, não passíveis de nomeação, todo esse desenvolvimento que agora a gente tem, não é possível, inclusive, identificar na folha de pagamento. A questão é que os cargos estão ativos. E é isso que nós precisamos superar para fortalecer o Colégio Tiradentes sem enfraquecer a educação básica. Então, é esse o nosso esforço no parlamento. Eu vou chamar a responsabilidade para o parlamento. Vamos lá. Vamos pegar aí a compreensão de conceito de cargos vagos e ativos, depois o demonstrativo do cenário atual de cargos, que foram os números que a Fernanda trouxe. Os dados que estão ali foram os dados que a Fernanda trouxe mesmo. São dados oficiais, ela está apresentando a Secretaria de Estado da Educação. Todos estão aí. Inclusive, eu disponibilizei para que a gente tenha os números focadinhos. Nós vamos agora na parte 80.053 professores contratados temporariamente, que ocupam vagas não passíveis de provimento via concurso. Estão distribuídos da seguinte forma. Aí tem, dos 80... Primeiro, vamos lá em cima. A Fernanda já tinha nos explicado dos 66.904 efetivos. Ela tinha nos explicado... Primeiro, vamos pensar do total de cargos, que são os cargos da carreira, da 15.293, não é isso? 165.654. São os cargos de PEB, da educação, que estão lá na carreira. Igual os que vocês têm do colégio Tiradentes, vocês querem aumentar. É a mesma coisa. Na legislação, não tem essa nomenclatura, passíveis de nomeação e não passíveis de nomeação. Isso é uma organização administrativa que o governo do Estado fez. Desses 165.654 cargos do Estado, hoje, de PEB, da educação básica, nós temos 66.904 efetivos. Certinho? É isso mesmo que está aqui. E temos dos contratados. 17.012 são passíveis de nomeação. E 80.053 são não passíveis de nomeação. Então, se você tem, do total de cargos, 165.000, menos os efetivos e os passíveis de nomeação, nós temos 81.738 cargos. E aí... Não, eu compreendi. Eu compreendi. Eu não estou discutindo cargo efetivo. A questão não é essa. Eu compreendi perfeitamente. Dos 80.053 professores contratados temporariamente que ocupam vagas não passíveis de provimento via concurso, estão distribuídos da seguinte forma. 27% professores contratados que atuam em áreas temáticas, projetos, conforme demandas que são temporárias. 30% na educação especial, destinado ao atendimento de educantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 27% estão substituindo servidores em afastamento legal. 16% são professores com carga horária fracionadas. Então, não tem o carro completo, está escrito, inclusive, inferior a cinco aulas. Depois, nós vamos para especialistas, que são 3.782 especialistas contratados temporariamente, tem a divisão deles aí. E depois os ASBs, 38.504 contratos temporariamente, distribuídos aí, 12% em apoio a estudante de educação especial, 84% atuam em unidades escolares em diversas atribuições. E o diretor de escola, que não tem impacto, porque a extinção dos cargos não tem impacto, de acordo com a demanda que nós temos atualmente. Bem, a questão que eu fiz no início, e ela permanece, de acordo com os dados do Tribunal de Contas, que não foram contestados aqui, o que foi nos trazido, foi do que é vago, do que é ativo, do que é cargo vago, e que eu não entrei nesse debate durante o meu parecer apresentado. O fato que nós temos hoje é que o Estado quer, e a secretaria afirma que... Eu estou tentando achar minha tabelinha. O Estado afirma que atende 160.844 cargos. Mas hoje tem 164.875 pessoas ocupando, recebendo cargos ativos no Tribunal de Contas. A extinção que vocês querem de 4.810 vão sair de onde? Essa pergunta é que nós precisamos que seja respondida. Se não é dos cargos que estão destinados ao concurso, que estão lá e ficam bloqueados, não é isso? Estão lá bloqueados ao concurso. Os cargos que vão ser destinados a essa redução. Porque hoje nós temos 164.875 pessoas na folha de pagamento dos professores do Estado. O governo quer passar para 160 mil. Vai cortar onde? Vai cortar dos professores que atuam em projetos temporários, das substituições, da educação especial, dos professores com carga horária fracionada. De onde vai tirar? Vou perguntar para elas. Estou esperando. De onde vai tirar? Ela vai me dizer que não tem impacto nenhum. Ela já disse. Ela já disse que não tem impacto nenhum. Está tudo ok. Mas os dados dizem diferente. Nós precisamos avançar nessa discussão. Os especialistas. Os especialistas, nós vamos tirar de onde? Os especialistas, o impacto, de acordo com os cargos hoje ativos, o impacto é, inclusive, maior. Estou explicando, Rodrigues, por que já era desemprego na minha categoria. Como é que é? Estou explicando por que estou afirmando que já era desemprego na minha categoria. Essa é a instituição de cargos. Se eu tenho 164 mil cargos ocupados, o governo quer passar para 160 mil, onde é o corte dos 4 mil? Estou falando em números gerais. Onde? Estou pedindo a palavra exatamente para me perguntar para as duas. Dos contratos de ASB. Os contratos de ASB, hoje, nós temos 38.504 contratados, temporariamente. Dos ASB, nós temos aqui ativos. Ativos. Pessoas hoje que recebem. 39.292. O Estado quer passar para 37.490. Esses 1.820 ASBs serão cortados de quê? Que estão ativos recebendo hoje no Estado. Serão cortados da função de apoio aos estudantes da educação especial? Ou serão cortados as unidades escolares em diversas atribuições, como merenda escolar, faxina, entre outros? Ou serão cortados de cargos em substituição para afastamentos legais? Não vai ter mais substituição de afastamentos legais na rede estadual para a ASB? De onde vai tirar as 1.820 vagas que o governo quer extinguir, dizendo que não tem impacto nenhum? Os números estão aí, gente. Por isso que eu fiz cópia para vocês. De onde vai tirar esses cargos? Esse é o nosso ponto, que nós precisamos tentar avançar. O governo disse, não, não tem impacto, não está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós aprovamos, no ano passado, uma legislação que o Estado tem que cumprir metas de avançar em concurso público. Não vai fechar a conta. Ano que vem não fecha a conta mais. Porque o Estado só vai poder ter 30% dos seus 165 ou dos seus 160 mil cargos de contrato temporário. e, na medida que você extingui cargos, a legislação não faz essa diferença de cargos passíveis de nomeação, não passíveis de nomeação. E, ano que vem, eu devo ficar sozinha de novo debatendo a situação absurda de que não vai fechar a conta de uma legislação que nós aprovamos no ano passado, porque, na hora de discutir, o Estado optou por tirar do lugar mais fácil de tirar. Foi da educação básica. A conta não está fechando. Não está fechando hoje. Não vai fechar no que vem. Você não tem um estudo que se relaciona sobre o cumprimento das metas do plano estadual de educação. Então, alguém tem que zelar por isso. Porque tem ensino de tempo integral proposto. Eu poderia dizer que o Estado estava se organizando para entregar escolas para OS. Acabou de ser suspenso o edital de credenciamento. Então, não é mais uma opção. Porque, se ele entrega escolas para OS, tudo bem para vocês entregar as escolas estaduais para OS? Porque aí pode extinguir 5 mil cargos de professora e está tudo bem? Olha como é que está caminhando esse debate. Está tudo bem? Está tudo bem expandir em mais 30 colégios tiradentes com licenciatura curta para a professora da educação básica do colégio tiradentes? Está tudo bem dobrar a capacidade do colégio tiradentes remunerando por uma carga horária inferior ao que ela efetivamente cumpre. As professoras regentes, as regentes de turma são as alfabetizadoras. Está tudo bem? E elas são obrigadas a assinar dizendo que é isso mesmo? Todo mundo assina. Ninguém vai deixar de assinar para ficar desempregado. Está tudo bem? Nós não conseguimos ter um esforço para avançar, para resolver aquilo possível de ser resolvido? A atualização da legislação ou a discussão correlata de cargos, ela só existe para a extinção dos cargos da educação básica. Mas, para a gente tentar corrigir distorções, como essa de licenciatura curta, a questão de voltar na progressão quando muda de nível, eu nem imaginava que 15 anos depois do subsídio eu voltaria a fazer essa discussão. E está invisibilizada, porque depende de quem fala. Porque, como é professora que está falando, está invisibilizado, porque eu sei como é que professora é tratada. Mas, como é uma professora que está na mesa pela segunda vez falando dos problemas das professoras do colégio de Tiradentes, aí é menor. É quase invisibilizada. Aí fica mais fácil jogar a culpa na deputada com o falso discurso de que eu estou obstruindo o projeto de lei. Presidente, pela ordem. Assim que eu terminar de falar, porque eu não terminei. Então, nós temos condições de avançar. Porque esse documento que eu entreguei para vocês, eu vou entregar para os 76 deputados estaduais. E eu vou pedir a cada deputado que escolha, na hora da votação, de onde ele vai tirar os 1.820 cargos de ASB. É do atendimento à educação especial ou é das escolas estaduais da limpeza e da alimentação escolar. Porque todos os documentos que a secretaria nos enviou não respondem a esse ponto. E hoje, os cargos ativos de quem está recebendo por esses cargos não fecham com a conta de que o governo vem aqui e diz que está tudo bem extinguir quase 5 mil cargos de professor, quase 500 cargos de especialista e quase 2 mil cargos de auxiliar de serviço de educação básica. Aí, quando a diretora da escola não tiver autorização para a contratação da ASB, mas foi a Assembleia que extinguiu 1.820 cargos de auxiliar de serviço de educação básica. Quando tiver dificuldade para a contratação do professor de apoio na escola estadual, foi a Assembleia que extinguiu 4.800 cargos de IPEB. Porque a conta fecha lá na ponta. Aqui hoje vai estar tudo bem. Aqui hoje não tem problema nenhum. Vai fechar lá na ponta. Quando a diretora não tiver autorização para contratar a professora de apoio, quando ela tiver que juntar um monte de laudo em uma mesma sala para aproveitar o laudo de uma criança para outra criança, para que aquela criança que não vai ter a professora de apoio não fique desassistida sobrecarregando a professora de apoio, que é a única que ela teve autorização para contratar. Mas a origem está na extinção de quase 5 mil cargos de educação básica. Então, nós precisamos nos esforçar para fechar essa conta. Do contrário, quando o problema lá na ponta da escola acontecer, foi a Assembleia Legislativa que votou. Uma nova organização de número de cargos de educação básica. e quem perde, via de regra, não vai ser efetivo mandado embora, não, e eu nunca afirmei isso. Você sabe que quem perde é o contratado. É a ponta mais frágil da relação. É o contrato temporário. Então, sim, menos 4 mil, no mínimo, 4.300 cargos de professor que deixarão de ser contratados, menos 1.820 cargos já SB que deixarão de ser contratados. e, pela conta, menos 1.181 cargos de especialista da educação básica deixarão de ser contratados, no final. Mas foi a Assembleia Legislativa que aprovou. Porque, no final, nós escutamos isso, inclusive. No final, depois, a legislação, não, é a Assembleia que aprovou. Então, eu estou no esforço para nós avançarmos com o que precisa avançar, mas sem trazer esses prejuízos para a educação básica. Eu vou passar para as considerações do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de renovar a pergunta à senhora Fernanda, secretária de Junta de Educação, e também a pergunta à senhora Kenia Prats, que representa aqui a CEPLAG e a CGOV. No início das nossas tratativas, nós tivemos aqui a explanação tanto da senhora Kenia quanto da senhora Fernanda Siqueira de Neves. E eu ouvi claramente que há uma margem muito segura, muito segura para poder fazer a tramitação do projeto e esses cargos serem levados à educação da Polícia Militar através do Colégio Tiradentes. E eu renovo a pergunta às duas representantes do governo. Nós temos aqui um saldo de 76.026 à segurança na tramitação da matéria, conforme as senhoras já disse aqui antes, por gentileza. Deputado, com toda... só essa. Fernanda, secretária de junta da Secretaria de Estado da Educação. Gente, com toda segurança e clareza, nós temos margem para extinguir esses cargos. Hoje, de PEB, primeiro, contrato temporário não ocupa cargo criado em lei de carreira. Ponto. contrato temporário é outra contagem, não ocupa cargo, é contratação temporária. Isso é a primeira questão que tem que ficar muito clara. Nós temos 165.000 cargos efetivos criados na lei de carreira e temos 66.904 cargos ocupados. Então, hoje, na lei de carreira da educação, temos 98.750 cargos vagos. a gente está fazendo uma reserva porque temos que fazer um novo concurso porque temos contratos temporários que são, que ocupam, não que ocupam cargos, mas que estão ali, foram contratados para substituir profissionais que deveriam ser efetivos. Então, a gente tem que publicar um novo edital para, que estamos em trabalho, para ocupar essas, substituir essas vagas. Então, 17.012 cargos de PEB serão colocados nesse novo edital. Então, com toda margem de segurança, se essa lei for publicada amanhã, a educação não tem, e jamais a educação concordaria, por mais importante e justo que seja o projeto de lei, da gente ter que extinguir ou demitir algum contrato que fosse importante para a educação. Então, com toda margem de segurança, se a lei for publicada amanhã, a gente não tem que extinguir nenhum contrato, nenhum contrato. Contrato temporário não ocupa cargo efetivo. Cargo efetivo só é ocupado por servidor concursado. Então, hoje, se perguntarem para a CEPLAG, quantos cargos de PEB nós temos vagos, são 98 mil, o que é diferente do que está na informação do Tribunal de Contas, que fala sobre ativos. Ativos é a soma de efetivos mais temporários. Aí, sim, realmente, a gente tem esse número, que é o número que a deputada colocou no relatório dela, que está correto, que ela tirou do Tribunal de Contas. Então, com toda segurança, a gente não vai ter que nominar que contrato que a gente vai ter que rescindir para acontecer essa extinção de cargos no PL 406. Eu acho que, Fernanda, eu acho que você já trouxe de uma forma muito objetiva e clara com relação, e aí eu acho que é só frisar mais uma vez. O ponto principal aqui é que a contratação temporária ele é um vínculo excepcional, temporário e precário, onde não existe ali o provimento do cargo público por uma contratação temporária. Então, o que a gente está falando aqui é do provimento do cargo público. O cargo criado em lei, ele só é ocupado e provido pelo concurso. Então, quando eu contrato, e aí eu fiz uma conta rápida aqui, eu estou falando, quando você fala assim, eu não vou ter mais substituição, e aí eu trouxe na minha fala inicial que se a gente pega só, inclusive, só a substituição, que não gera dúvida nenhuma, ou substituído, eu tenho lá um servidor efetivo que ocupa um cargo criado em lei, foi concursado, é efetivo e sai de licença médica. Eu tenho que contratar uma pessoa para substituir durante a licença médica. O contratado, ele tem uma analogia remuneratória, tem um vínculo lá com os dados estatutários, isso tudo está previsto na lei da contratação temporária do magistério. para fins remuneratórios, para fins de direitos e deveres, ele usa o cargo criado em lei como referência da contratação temporária, mas ele não ocupa em momento algum esse cargo criado em lei. Ele tem um vínculo precário com o Estado e ele é cadastrado nesse nosso sistema de vínculo, nosso sistema pessoal, enquanto contrato temporário. então o fato de eu ter ali a necessidade da substituição, não tem a necessidade de ter um cargo criado em lei para a substituição, porque ele nunca vai ocupar esse cargo. Aí vamos lá, o servidor efetivo saiu de licença, aposentou. Aí eu tenho lá um cargo que foi vago por aposentadoria e que vai ter um contrato temporário em substituição da aposentadoria até a realização de um novo concurso. então aquele cargo que foi, teve um contrato temporário para a substituição de alguém que aposentou e que a necessidade dele é permanente, continua, aquele cargo vai ficar reservado porque eu vou substituir ele no futuro, o contratado por um servidor concursado. Então essa é a diferença que a gente está trazendo aqui desde o início e que eu estou só reforçando, corroborando aqui com a fala da Fernanda para deixar bem claro e objetivo a diferença entre pessoal ativo na Secretaria de Educação e a necessidade de cargo para concurso e cargo para contratação temporária. Eu compreendi, na verdade, eu compreendi isso antes dessa audiência. Eu compreendi tudo isso. Tanto é que eu não fiz a pergunta. Eu compreendi, gente, toda essa dinâmica. Os cargos, ao serem extintos, não serão aqueles cargos que hoje são providos por servidor efetivo. Compreendi, mas em nenhum momento, eu acho que, inclusive, eu falei que seriam. A corda arrebenta do lado mais frágil. Hoje, o lado mais frágil são as contratações temporárias. E não vai ter a este... Não tem que recontratar? Claro que precisa. Claro que precisa. Eu tenho 21 mil hoje. A minha conta é... Você quer falar no microfone? Olha, vou pegar aqui a substituição por afastamentos legais. 27% do total de cerca de 90 mil contratos temporários de professor de educação básica são por afastamentos legais. Esses 27% representam 21 mil contratos temporários. Cerca de 21 mil contratos temporários. Quando eu faço a contratação temporária para a substituição de um afastamento legal, eu não preciso do cargo vago, do cargo criado em lei para eu fazer essa contratação temporária. Eu tenho hoje, na área de saúde e na área de segurança, situações onde eu já cheguei na ocupação limite em lei. Eu tenho o total de cargos em lei igual ao total de cargos ocupados por provimento efetivo. e eu tenho contratação temporária em substituição de licença. Isso não restringe. Eu tenho hoje, em outras carreiras, no caso da... E aí, quando a gente fala assim, olha, por que eu estou olhando para a educação básica? Gente, eu estou olhando para a educação básica e tem a analogia de função. São cargos que são da mesma natureza. E o volume de cargos vagos na Secretaria de Educação, por mais que a gente avance no concurso, de todos aqueles que precisam ser concursados, ainda assim, o saldo de cargos é o que eu tenho maior volume de cargos hoje em todas as carreiras. As outras carreiras são carreiras que eu tenho um quantitativo menor, o saldo em cada uma das carreiras, porque o Diego ele trouxe aqui com propriedade o dado que ele tirou lá do Tribunal de Contas e que a gente traz ele de uma forma consolidada por grupo de carreira, mas quando eu pulverizo lá em cada uma das carreiras que compõem aquele grupo, o quantitativo lá é um quantitativo muito pequeno de cargos vagos comparados com os cargos criados em lei dos servidores efetivos que eu tenho. Então, quando a gente traz uma proposta de extinção de cargos na educação, porque o volume de cargos, inclusive, e o saldo restante é muito superior à necessidade que a gente tem hoje. E, mais uma vez, a necessidade de curto, médio e longo prazo. Então, quando eu faço uma contratação temporária para a substituição de um servidor em licença médica, para a substituição de uma licença maternidade, para a substituição de um professor que sai em afastamento para estudo, eu não preciso do cargo criado em lei para fazer a contratação temporária. Eu não preciso. Essas pessoas estão hoje contratadas sem vínculo num cargo temporário. A admissão dele no Estado não acontece no cargo criado em lei. A admissão dele no Estado é uma admissão precária que tem uma equivalência no cargo criado em lei. Nós temos um outro problema, não é, Kênia? Se nós partirmos do pressuposto da sua avaliação. O que você está me dizendo é que a extinção dos cargos não gera impacto hoje na realidade do Estado, da educação básica. Não gera. Então, a criação desses cargos em outra secretaria, você está criando novas despesas. Deputada Beatriz, a polícia militar... Vamos lá. Isso. Deixa eu colocar. Vou pegar o exemplo concreto da polícia militar. O que acontece hoje no Colégio Tiradentes? Eu tenho hoje um total de cargos, um total de efetivos e um total de contratos temporários. Se você olhar para esse total, o número de contratos temporários extrapola o total de cargos existentes. Eu vou pedir aqui a contribuição do Coronel Sandro para apresentar os números que vai comprovar. Eu acabei nem pensando nisso no início da nossa fala, mas a realidade hoje do Colégio Tiradentes já é essa. Por que eu não posso... Por que a gente está aqui discutindo a necessidade do PL para a realização do concurso? Porque hoje eu tenho contratos temporários que extrapolam quantitativos de cargos vigentes na lei do Colégio Tiradentes. Então, a ideia lá era eu faço a composição primeiro dos cargos e, na sequência, eu já faço o concurso para a totalidade que eu preciso. porque o Colégio Tiradentes vai, deputada, e aí todas as autorizações de concurso só podem no limite do gasto de pessoal que eu tenho e que eu tinha lá atrás. Então, como é que têm sido dadas as autorizações de concurso? Eu vou pegar o total de cargos, eu vou pegar o total de cargos efetivos, o total de cargos dos contratos temporários e vou lá fazer a autorização para o concurso que está aqui em curso. Então, a substituição não vai gerar um impacto porque eu vou estar substituindo um contrato temporário que já está lá no quadro da polícia. É isso. Está me dizendo que a extinção dos cargos da educação já está compensada pela folha de pagamento do Colégio Tiradentes? Não. Vamos lá. São duas coisas distintas. Não, são duas coisas distintas. Vocês estão misturando uma coisa para justificar a outra. A sua pergunta foi assim. Mas, então, se eu extinguir aqui, levar para a polícia e aí eu não estou gerando um impacto financeiro? Vamos lá. São dois momentos. Só para a gente poder entender. O tempo inteiro, esse ponto é o ponto... Eu vou pedir licença todo o debate sobre a questão da carreira porque esse é um ponto que a gente precisa tentar mesmo superar. Que é um ponto em que, quando a gente faz o estudo, hoje, do número de pagamentos que são os cargos ativos hoje, com o que a secretaria quer ter, nós temos uma diminuição em todas as áreas. Então, nós queremos saber de onde essa diminuição será retirada. Vocês estão afirmando que de lugar nenhum. Em outras palavras, hoje, 164 mil cargos ativos no Tribunal de Contas. Vocês querem passar para 160 mil cargos na carreira. vocês vão continuar com 164 mil cargos ativos no Tribunal de Contas. É isso? Isso. Não são cargos... Servidores ativos. É isso. Contratos temporários, mas efetivos, eu não tenho que reduzir. Uma coisa que eu acho importante é que eu estou extinguindo o cargo vago e vai criar, na lei do Colégio Tiradentes, cargo vago. O provimento, como se dará o provimento desses cargos no Colégio Tiradentes? A autorização para provimento é outra coisa. Mas eu extinguei cargo vago aqui, eu não tenho que rescindir contrato para compensar. Isso, com certeza, é uma afirmação que eu posso dar com certeza. Mas essa não foi a minha pergunta, Fernanda. Hoje, a Secretaria de Estado da Educação vou pegar o cargo de professor. Tem 164 mil cargos, pessoas ativas, receberam. Pessoas ativas, certo. A extinção de quase 5 mil cargos de PEB, estou falando da mesma carreira, não vai alterar esse número de pessoas ativas. Nós teremos 164 mil pessoas ativas recebendo no Tribunal de Contas daqui a seis meses, daqui a um ano. É muito importante, porque o número de contratação temporária é variável. Por quê? Então, hoje eu posso ter 90 mil, amanhã eu posso ter 92, mas no mês que vem eu posso ter 88. Por quê? Diminuir o número de afastamentos, às vezes eu tenho uma necessidade de projeto... E esse é o ponto, Fernanda. Mas o projeto 406 ele não impacta no meu quadro de pessoal da Secretaria de Educação. O que o provimento lá, a criação de cargos lá não impacta na nossa contratação temporária. Isso é com certeza. Se aprovar essa lei amanhã, por causa da lei eu não vou alterar o meu quadro de pessoal. Outros motivos, por exemplo, redução de afastamentos, eu vou diminuir o número de... Se isso acontecer, de a gente ter... Vou diminuir. Você pode olhar a variação de contratação temporária, ela muda mês a mês. Ela realmente é variável, porque o que fundamenta, mas não em função do projeto de lei. O Diego tem um questionamento e eu tenho um encaminhamento depois do questionamento dele. Eu queria só entender o seguinte, hoje são 165 mil cargos que têm que ser ocupados por efetivos. O que está na legislação, 165 mil é alguma coisa. Vocês têm hoje pessoas trabalhando, vamos arredondar, esses 165 mil pessoas vão ser o equivalente. Aí, vocês vão considerar que todo mundo que está contratado, vão arredondar para 100 mil aqui. Vocês vão... Não tem problema, pode todo mundo ser substituído, só para fazer uma conta. Aí, vocês vão abrir um concurso público hoje para substituir todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que é contratado, não vai existir nenhum contratado no Estado e vão só retirar esses detalhezinhos. Aí, você vai abrir para quê? Para os 100 mil contratados. Você vai substituir todo mundo 100 mil contratados. Só que, na próxima, com a aprovação do 406, você vai reduzir esses 5 mil cargos. Então, você não vai poder abrir concurso para 100 mil vagas. Você vai abrir concurso para 95 mil vagas. Então, você falou que só pode abrir concurso para substituir os carros contratados. Porque contratado não é cargo ocupado, não é cargo efetivo. Você falou. Então, o cargo, para ser efetivo, ele tem que chegar nos 165 mil hoje que tem lá. Então, vamos só para entender. se hoje existisse 165 mil pessoas concursadas no Estado, não teria cargo vago. Correto? Ou não? Diego, eu não... Assim, se eu for abrir um concurso público que eu vou abrir, eu não vou fazer concurso para 100 mil vagas. Não, eu sei. Porque elas não são vagas passíveis de concurso. Mas isso é a base da... Então, está bom. São em torno de 20 mil, 21 mil que a Kena falou. Não, hoje... São 17 mil. Está, 17 mil. Então, são 87 mil cargos. Então, vamos reformular. Então, são 83 mil cargos que podem passar de concurso. Não. Da contratação temporária que existe hoje, 97 mil, só 17 mil são vagas que eu sou obrigada a fazer concurso. Não, sim. E as outras? Você não pode fazer concurso para as outras? Porque elas não são vagas permanentes. É uma substituição de um servidor que está afastado por licença, maternidade. Mas eu estou tirando essa conta. Não, mas isso não dá para tirar, porque a contratação temporária tem várias... 165 mil pessoas existentes aqui, só 17 mil podem fazer concurso. Não, a necessidade é muito importante. Não, Diego, olha só. A contratação... A lei de... Não, é hoje. A lei de 60... Eu vou pedir licença para o pessoal do colégio tirar a dente, vocês segurem aí, sejam pacientes, que aí nós estamos entendendo a educação básica. E você tem hoje uma carreira, nós estamos na maior carreira que é de 165 mil cargos de PEB, nós temos 66 mil efetivos, e o Estado está dizendo que só precisa de mais 17 mil vagas de concurso público. Então, o Estado está dizendo de que uma carreira de 165 mil, metade dela sempre vai ter vínculo temporário, porque ela não vai fazer concurso que, na avaliação da secretaria, não é passível, são cargos não passíveis e serem ocupados por concurso público. Essa conta. E qual é o nosso ponto? O nosso ponto é que os contratos, eles finalizam com o ano. E esse projeto, sendo aprovado esse ano, ele vai para a sua execução na extinção prática em 2025. Então, em 2025, ninguém vai ser demitido por conta do PL 406, mesmo não, porque os contratos, eles são temporários, e eles terminam quando termina o ano letivo. Então, quando chegar 2025, as contratações, as dinâmicas que forem feitas, forem feitas de acordo com a regra do jogo de 2025. Esse é o ponto. eu acho que, nos limites do que era possível, estão esclarecidos. Quer dizer, tem um ponto que não tem esclarecimento, que é de uma rede estadual, que o Estado está nos afirmando aqui que ele vai permanecer com 50% de contratação temporária. É essa conta aqui hoje. Bem rápida. Estou falando na de professor, na de especialista e na de auxiliar de serviços de educação básica não é diferente, mas é uma rede que vai manter 50% da sua força de trabalho de contrato temporário, sem carreira, sem vínculo, submetido às questões instáveis de uma contratação temporária. É isso. Eu acho que essa audiência, no final, foi até mais pedagógica para a própria educação básica entender o seu quadro e os seus problemas e os outros pontos para o colégio Tiradentes. Eu vou perguntar se tem mais algum convidado e convidada que tem mais algum ponto, esclarecimento, solicitação, porque eu acho que chegamos no limite daquilo que poderia ser esclarecido. Nós compreendemos. Eu acho que ficou bem claro. Agora, valeria a pena, Fernanda, eu vou fazer essa solicitação como resultado dessa audiência, que a secretaria, que o governo do Estado formalize o que você está nos trazendo aqui em audiência. A audiência já é a pública. Mas, para que nós possamos construir a continuidade da tramitação do projeto, seria importante que esse seu último esclarecimento, enquanto Secretaria de Estado da Educação, que a extinção dos cargos não vai alterar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e nem de contratação, que isso esteja formalizado para nós. Porque em nenhum documento do governo do Estado isso está formalizado. E esse é um ponto importante e necessário. Porque nós compreendemos perfeitamente a diferença de cargo efetivo, de cargo vago, compreendemos todas essas questões. E o nosso ponto é que quem vai pagar essa conta é o contrato temporário, que é ele que deixou de ser contratado. É o que vai acontecer em 2025. A Secretaria está afirmando que não. Eu acho conveniente. Tem hora que a gente acredita no que o governo fala, tem hora que a gente não acredita no que o governo fala. Essa crença é conveniente para alguns colegas parlamentares que estão aqui comigo. Mas, então, eu acho que é importante que você formalize essas informações de que a extinção de todos esses cargos não alterará no quadro de pessoal de contratação da Secretaria de Estado da Educação. Porque, de efetivo, nós já compreendemos. Eu vou informar o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária o encaminhamento desse ponto relacionado à educação básica. E vou solicitar a ele que a gente possa aguardar o posicionamento da Secretaria de Educação, informando à Assembleia Legislativa que a extinção desses cargos não trará nenhum prejuízo ou alteração do quadro de pessoal contratado da Secretaria de Estado da Educação. Porque o nosso ponto é esse. Do efetivo, ninguém vai ser exonerado. Nós sabemos disso, até porque pelo volume que nós temos. E eu vou acrescentar uma solicitação de encaminhamento que é relacionada ao cumprimento do artigo 20 da Lei nº 24.805 sobre o percentual de contratação de magistério em relação ao total de efetivos. Como é que fica o cumprimento desse artigo, dessa legislação, com a extinção dos cargos, conforme a Secretaria de Educação está dizendo... Eu vou te dar. Conforme a Secretaria de Educação está dizendo que não tem nenhum impacto. Então, vou aguardar essas informações. Vou informar ao presidente, mais uma vez, de onde o projeto está tramitando. Para que nós, tendo essas informações de forma clara, de que não terá nenhum impacto ou redução do quadro de pessoal contratado da educação básica, para nós darmos sequência às nossas discussões. Eu acho que esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, eu vou fazer um pedido ao Colégio Tiradentes, e ao comando da polícia, que também está representado pelo Coronel Sandro, que nós possamos tentar avançar nas tratativas relacionadas às lacunas de direitos dos profissionais do magistério do Colégio Tiradentes. Nós não vamos ter outra oportunidade. Eu conheço o parlamento. Se alguém estiver prometendo para vocês que depois venha um projeto de lei para resolver isso, isso não vai acontecer. Vamos tentar resolver? Agora? A questão da licenciatura curta, a questão da jornada de trabalho das professoras regentes de turma, as questões relacionadas à regressão de grau, quando tem promoção por nível de escolaridade. Tem como nós avançarmos para resolver esses pontos. Até porque você tem uma legislação superior que diz sobre isso. Você pode adequar uma legislação à LDB, que diz, por exemplo, que não existe mais licenciatura curta. Não tem mais a licenciatura curta. Então, pode utilizar a mesma discussão feita pelo governo de correlação de cargos para avançar na correção desses problemas, quando muda de nível, volta no grau da carreira. A questão da jornada de trabalho, que a regente de turma trabalha mais do que o que ela é remunerada. Nós podemos ter um dispositivo legal que garanta administrativamente essa situação. Então, hoje é uma quinta-feira. Eu vou pedir que nós possamos nos dedicar a isso até o início da próxima semana, que é quando eu acredito que o projeto voltará à tramitação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, acho que nós temos chance de avançar para ir resolvendo essas distorções. Porque, se não avançar, eu vou apresentar a emenda. E aí ficam os colegas deputados obrigados a escolher. Isso é péssimo. Isso é muito péssimo. Porque, no final, o deputado vai escolher entre seguir o comando do governo ou seguir uma tentativa de correção de inúmeros problemas relacionados aos profissionais de magistério do colégio Tiradentes. Esse ou é péssimo. ele é ruim no parlamento. Então, se nós pudéssemos avançar, eu acho que ajudaria bastante. Mais alguma consideração? Para casa, estudo, feita, tranquilo. Ok? Você vai mandar? Vou. Estou confirmando aqui com a Fernanda que a Secretaria de Educação vai nos dar essas garantias até... Porque, assim como eu falei, gente, muito importante, a contratação temporária é variável ao longo do tempo. Então, isso não vai gerar impacto, não. Porque são várias hipóteses de contratação temporária. Então, porque você vai abrir a folha lá em abril e vai ter mil a menos ou dois mil a mais. Ela é variável, porque as hipóteses de contratação temporária, na lei, elas são diferenciadas. Mas uma folha não varia sete mil cargos de um ano para o outro, não, Fernanda. Deputada, eu acho que é só reforçar na fala da... Só reforçar na fala da Fernanda, deputada. É só assim. É porque a gente tem uma preocupação de trazer o projeto de lei 406 e a sua futura aprovação não causa impacto de redução de contratação na Secretaria de Educação. Então, a gente está afirmando que o projeto não causa impacto. O que a gente está querendo separar é que existe, sim, e aí é muito maior do que isso. A gente começa, ao longo do ano, se a gente pega a evolução de contratos temporários na Secretaria de Educação, a variação é muito maior do que sete mil. Muito maior do que sete mil. Então, ao longo do ano, a gente tem uma variação grande de contratação temporária. Ela é muito... Até superior a sete mil mensal, quando a gente pega mês a mês. Quando a gente pega lá a variação normal, e aí, assim, é um relato ao longo dos anos. Então, o que a gente está afirmando é que o projeto de lei, a aprovação do projeto de lei não causa redução. Agora, o que a Fernanda está ressaltando é que uma possível variação de volume de contratos não vai decorrer do projeto de lei. Ela vai decorrer de um processo natural de contratação temporária, de variação de contratos temporais ao longo do ano na educação. É isso que eu acho que é importante que a Fernanda bem lembrou aqui de ressaltar, para não ficar nenhum equívoco e para depois não ver questionamento que não tem relação com o projeto. Eu acho que é só esse ponto aqui que ela trouxe, que é importante a gente pautar. Uma folha de pagamento não oscila de um ano para outro em 7 mil cargos, não. O que eu estou querendo dizer é o comprom... O que eu estou querendo para que a gente consiga avançar é um compromisso firmado da Secretaria de Estado da Educação de que essa redução que a Secretaria de Estado da Educação está defendendo não gerará redução do quadro de contratação temporária no Estado. É esse ponto. Porque eu sei que na hora da redução quem vai pagar essa conta é o contratado temporariamente. E aí, sob outras justificativas. Eu sei, eu conheço a rede estadual. Sob outras justificativas. Não existe redução de quadro de pessoal em 7 mil cargos de um ano para o outro. Não tem catástrofe que justifique uma redução de 7 mil cargos. Não tem nada no Estado que justifique menos 2 mil contratações de Auxiliar de Serviço de Educação Básica de um ano para o outro. Exceto a extinção de quase 2 mil cargos. Então, este é o ponto. E este é o ponto que nós precisamos para avançar no que se refere à extinção dos cargos. Então, se a Secretaria de Educação está informando que não tem impacto no seu quadro de contratação, nós queremos que esse compromisso esteja firmado para que possa avançar. Ou, talvez, nós pudéssemos contemplar isso na própria legislação. Vou deixar... Não, mas aí é para nós aqui, não é para vocês. É. Uma garantia, uma proteção. de que essa extinção não impacta no quadro de pessoal contratado da rede estadual. Vou deixar aí a proposta para que nós possamos amadurecer. Não é uma proposta para vocês concordarem, porque, tecnicamente, vocês, tecnicamente, politicamente, vocês não vão concordar comigo mesmo, não. Vai começar outra audiência pública. E eu estou tentando finalizar essa. Mas eu acho que pode ser uma saída. Não. Por isso que é bom conversar, gente. Por isso que é bom ter paciência para conversa. Quem sabe se nós colocássemos uma trava nesse projeto de lei, nesse projeto de lei, garantindo a não diminuição do quadro de pessoal contratado da Secretaria de Estado e Educação. Vamos pensar? Eu acho que vale a pena para nós conseguiremos avançar. E os outros pontos relacionados à carreira, dos professores e dos especialistas, se nós pudermos avançar, seria importante. E acho que eu posso finalizar agora. Não posso? Achei até uma saída. Está vendo? Eu sou criativa. Posso fechar? Você não precisa se comprometer. Eu sou de mim, eu sou de você. Posso fechar? Posso fechar? Por favor. Cumprida a finalidade da reunião. Acho que agora foi cumprida. Eu acho que nós chegamos, inclusive, a uma possibilidade de entendimento que pode ser aprovado pela Assembleia Legislativa, que pode dar segurança a todos os colegas parlamentares para a expansão defendida do Colégio Tiradentes sem trazer um desemprego à educação básica. Acho que esse textinho, esse texto, no 406, se puder ser incluído, pode ser uma saída bem prática para nós em relação à proteção da educação básica. Nós vamos amadurecer isso também, que eu acho que pode ser a nossa sugestão. Além dos pontos da carreira, que nós vamos nos esforçar para tentar avançar. Eu acho que vale a pena nesse esforço. Nós não vamos ter outra chance, não, em relação à carreira do... Porque aí depois não vem um edital de concurso. Você vai lançar o edital de concurso? Já lança com tudo resolvido? Vai ter uma carreira que começa com licenciatura curta? E vocês vão colocar edital no concurso o quê? Vamos tentar resolver? Acho que vai valer a pena. Cumprida a finalidade da reunião, A presidência agradece a presença. A presença... Obrigado.